e aí boa tarde gente tudo bem como é que vocês estão feliz sábado oi oi feliz sábado e feliz 3 anos dessa desgraça morrendo de calor você eu ainda não tô morrendo de calor mas eu eu espero eu espero que isso aconteça na verdade eu não espero eu imagino que isso vai acontecer em breve porque eu tô trancado nessa sala boa tarde Tarkanus boa tarde muito boa tarde tem um presente pra você no discord eu vou ter que ir lá ver então vou ser obrigado a ir ver ah eu ia ver esses clipes ontem eu fiquei com preguiça ah eu ia ver o trailer do pokémon brasil também eu fiquei com preguiça muita coisa muitas coisas no no discord ahhh article croc e a garrafa de pinga óbvio óbvio lindo lindo demais muito obrigado muito muito obrigado muito muito obrigado eu amei incrível fantástico muito obrigado ah uma boa linda tarde uma boa linda tarde pra você também pra toda essa gente linda que fica aqui no chat só gente bonita no chat acho incrível uma grande coincidência né todo mundo que me assiste é bonito que doido isso ah vamos lá né a live tá de aniversário mas vamos vamos seguir aqui né fazer o sempre nosso fazer o nosso ah pera que agora é isso aqui mesmo que aconteceu pera aí aqui melhor vamos ver se é pinto não é pinto vamos ver se é merda não vai ser merda porque tem o não tem nada de merda ok ah 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 pode ser gosgo não é gosgo pode ser globo pode ser globo que é quase globo ah é blo 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 bloco claro cusco ah sim cusco termo o termo do cusco o termo feito especificamente para o cusco o termo do cara pijote não thunder wave pikachu fácil ah era o raichu o raichu tem menos ataque que o pijote ah não ele tem mais ataque que o pijote menos defesa que o pijote aparentemente ah ah o meu computador ele tá ele tá assim ó voando por algum motivo não sei vai sair voando daqui a pouco esse troço não faço ideia do porquê mas ele tá sofrendo com alguma coisa e eu nem nem tenho nada particularmente pesado aberto é o discord só pode ser o discord fecha aí o que que é isso é blasfemos 2 não é blasfemos 2 hum ah tem plantas tem plantas ok ah nesse caso boa tarde samu boa tarde nesse caso é far cry é no mato então é é primal isso ah não é as pessoas acertam esse de primeira sério e aí fernandes boa tarde só tem você no croc 2 e isso é inacreditável um jogo tão incrível quanto croc 2 só tem uma pessoa jogando eu não faço ideia do que que é isso the forest sei lá não eu não sei do que se trata será que tu não não é diablo porque é shooter é de dar tirinho remnant o 2 ou o from the ashes não sei não é fb que jogo é esse blair witch não também não não mas em alan wake 2 ah ok é eu não fazia ideia eu não fazia ideia mas eu sei que alan wake ta ta bem popular esse ano ta concorrendo ao jogo do ano né por isso que as pessoas acertaram de primeira ta brasil podia ser brasil hoje né pro aniversário da live 7800 quilômetros shed 2 mil quilômetros de shed croácia ou perto perto 170 quilômetros fronteira mais próxima a a bulgária não a polônia oh faz fronteira com a polônia áustria 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 não faz fronteira com a polônia áustria não faz fronteira com a polônia áuu eu achava que fazia o que que fica entre os dois Vai que é assim Eslovênia? Hum Eslovênia não é mais pra baixo aqui? Não faço ideia Ou Eslováquia É A Eslovênia é aqui embaixo Tá Eslovênia Onde é que fica Eslováquia? Ah, fica aqui? Ah, ok Era Eslováquia Ah, uau Eslovênia é onomatopeia De chupar rola da minha mente A tua mente é impressionante, Pepe Ok, tá, bom Foi Foi Mas agora que a gente tirou isso do caminho Eu acho que Já tem É, já tem mais uma galerinha Agora a gente já pode Queimar o meu dedo Mas Mas Também dá pra... Acender fogo dentro desse estúdio Altamente inflamável Uau Uau Olha só Olha só que lindo O bolinho que eu comprei no mercado Tem bolinho, gente De três aninhos Olha só Apenas um bebê De três anos Feliz aninhos Feliz aniversário pra essa jossa aqui Faça um pedido Todo mundo Uau Tirar a vela Tirar a vela Aqui Aqui Servi O bolo Vamos não derrubar isso no chão Ok E o primeiro pedaço E o primeiro pedaço Vai Pra mim Porque Só tem eu aqui E também sou eu Que faço essa merda Bom na Apple Tea Hum Hum É gostoso Hum Ele Gosta É Eu gosto mesmo Gostei mesmo Traga mais Naslock Boa tarde Naguma Naguma Boa tarde Tô bom Tá bom? Bom? Comendo bolo Tô bom Hum 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 Comendo um bolinho Vou jogar meu jogo favorito Tô bom Tô bom Um calor então não É não tem como escapar muito disso A não ser que Tu seja rico E possa Ficar com o ar condicionado Ligado o dia todo Hum Eu vou ficar no ventiladorzinho aqui Aquele tweet do ex-presidente dos Estados Unidos Covfefe Agradecer até os haters nessa data querida Minha best wishes to all even the haters and losers on the special day September 11th Caralho Eu adoro Que só pelo jeito que tá escrito Dá pra saber exatamente qual ex-presidente é Era aniversário Era definitivamente era aniversário de alguma coisa Né? Era aniversário Do Golpe no Chile Do golpe de 73 No Chile O evento mais triste Que aconteceu no 11 de setembro Se ele não fosse criminoso de guerra Ele ia ser um Twitter tão bom Se apenas, né? Se apenas Se apenas ele fosse só, tipo Só um carinha Aleatório Que não faz nada Vamos ver se já croquinho Vamos Vamos mesmo É, eu Eu adoraria Oferecer um pedaço de bolo Pra todo mundo aqui Mas eu não tenho como Eu não Eu não posso Enfiar ele na câmera E fazer sair no monitor de vocês Ainda Quem sabe um dia Quando a tecnologia Avançar o suficiente Mas por enquanto Não dá Muito ruim fazer Nos lock do Blaze Black 2 Segundo de NASA Poison e não ter nenhum psíquico Que bom que Psíquico não é A única fraqueza de Poison Ok Também não tem terra É, aí complica Aí complica mesmo Tá, deixa eu virar isso Assim Ótimo 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 E aí Rafa Aqui que é o workshop de boquete parafuso Aqui mesmo Chegou No lugar certo Mas começa só um pouco mais tarde Só depois de algumas taças Tem Magnemite em Burbank Aí ó Ah, tem Magnemite Tá safe Então Vamos lá Ahn Cadê meu croquinho Vamos lá Croquinho é 4x3 Se eu não me engano Se eu não me engano O croquinho É 4x3 Vamos Vamos Peraí Peraí Coisar o chat aqui Deixa eu só coisar o chat Coisando o chat Estou coisando o chat Estou coisando o chat Ok Vamos parar a música Vamos abrir Meu croquinho E agora é A luta Para fazer ele Reconhecer o jogo Vamos lá Porque isso Isso é sempre um processo Alô Ah tá É ask Para pular isso Eu já Imediatamente feliz Sério Toca 2 segundos Dessa música Eu já to tipo Sério Esse jogo é perfeito Eu amo ele tanto Aqui Esse Vamos subir o som Dessa porra Porque né A música é muito boa Peraí Peraí Eu quero testar uma coisinha Eu quero testar uma coisinha Rapidão Um segundinho Não 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 É essa live Acabou O resto da live é isso Só Não vai ter jogo Eu enganei todos vocês Tá Mas por que que Sério agora Por que que O OBS Não tá vendo o jogo Está o croque 2 Selecionado Aham Ahn Mario Tu tá dispensado Tu tá dispensado agora Muito obrigado O drogue de puta Que pariu Se alguém fizesse isso Eu ia amar tanto Essa pessoa Eu ia amar essa pessoa Pra sempre Croque é 4 por 3 mesmo? Sim Sim Ele fica 16 por 9 Na minha tela Mas ele tá claramente esticado Ups Load game não Options Vamos ver Display options Vamos ver Ahn Change screen mode Vamos ver Argonaut software renderer Ou direct 3D how Try Vamos tentar né Qual o pior Que pode acontecer Ok Vamos aumentar Essa resolução aí Try Tenta Oh Custom quality options Monochrome lighting Jithering Nem sei o que que é isso Não dá pra trocar Texture options Filter textures Também não dá pra trocar Blended edges Não dá Oh Transparency fix On É eu quero que conserte As coisas Tá Ahn É ainda não Oh Ok Ainda não tá aparecendo No OBS O que é um problema Ahn Então deixa eu tentar Vamos ver Captura de janela Ao invés de captura de jogo Oh Não Não essa Croc 2 é Explorer Croc 2 Não 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 Eu quero Croc 2 Do jogo Ele não aparece Aqui Ok Ahn Tá bom Vamos lá Método de captura Combinar Título da janela Deve combinar Eu não quero Eu não gosto disso O problema do croc É que ele minimiza Quando eu Clico fora dele E daí eu não consigo Tipo mexer Nas coisas Acontece exatamente isso Nas outras vezes Provavelmente Provavelmente eu tive Esses mesmos problemas Nos dois anos Nos dois anos Não é Socorro Socorro Ah Eu não consigo Ok Peraí Deixa eu ligar o ventilador Que eu tô ficando com calor Fazendo isso Ahn Janela Croc 2.exe Tá aqui Por que que ele não aparece É o que eu quero saber Permitir transparência Capturar o cursor Não Capturar janela Específica Capturar janela Em primeiro plano Com a tecla de atalho Não Qualquer aplicação Em tela cheia Não 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 Ainda não Intervalo da live Abre uma outra live Aí Deixa a minha baixinha Eu dou uns berro Quando eu tiver funcionando Por que que não funciona Por que que não funciona Hein Era pra tá funcionando Croc 2 Vai Hum Tá Ok Tá Não tinha um bagulho Que eu tinha feito Pra forçar Sem Modo janela Eu não tô vendo nada Aqui Então eu acho que não Tá Vamos adicionar Uma captura de tela Então Captura de tela Ok Aham É A outra tela Por favor Aqui Isso Ok Aí Ah Mete Isso Aqui Tá E daí se eu vier pra cá Vai ficar o croc Fica Tá Ok Ok Tamo Tamo chegando lá Agora eu só preciso Ah Isso vai ser complicado É Isso vai ser complicado Ok Ah Calma lá Eu vou fazer isso funcionar Eu vou fazer isso funcionar Calma lá Ó Peraí Tá Eu vou ter que aumentar Eu não Odeio que eu não posso mexer nisso Enquanto o jogo tá aberto Eu tenho que minimizar a porra do jogo E daí eu vou ter que ficar adivinhando Ah Meu Deus do céu Sério isso? Por que que fez isso? Ah Não Não Cadê? Volta Não O que que houve? Por que que ele sumiu? Sério Ele só sumiu do BS e não aparece mais Sério Paranácio Muito obrigado pelo sub Eu não sei o que que tá acontecendo Deleta isso Ok E vamos Captura de tela de novo Que foi a única coisa que apareceu o jogo até agora Esse aqui Aham E daí ele some Por que que não aparece? Simplesmente não aparece? Se eu botar É não Se eu botar Qualquer um dos monitores Eu dou ok E daí ele Some Sério Que que é SDR Forçar SDR Força Faz funcionar Não Redefinir Aham Os padrões Ok E ele some E ele desaparece Ele não quer Ele não quer ser visto Bom Eu perdi totalmente a captura de tela Não dá mais pra usar a captura de tela Porque ela não funciona mais Aham Captura de janela Não funciona E se eu tentar vir pra cá E daí voltar pro 4x3 Se eu voltar E daí se eu adicionar agora Captura de tela Aham Captura de tela É Aqui Ok Ah agora ficou Ah agora Agora ele fica Ah ok Tá bom então Aumentar assim Eu tenho que passar um pouco na verdade né E daí eu venho pra cá Tá Na real Eu sei como Eu sei como Ajustar isso É só eu vir em options Display options Screen mode Aqui 1920x1080 Try Aí agora eu vou poder usar o accept Sim Tá Agora eu posso Só fazer Isso aqui Por favor não desaparece Ok obrigado Eu posso só meter aqui E meter ele aqui Achatar o bagulho Achatar o bagulho Ele vem pra cá E agora Está aí Ok Tá Acho que está funcionando Deixa eu só ver uma coisa aqui Ahn Sim o croc Ele foi feito pra sim 4x3 né É porque ele lançou pra tipo Playstation É Não ele não é 640x480 é 4x3 né Ahn Pretende fazer Naslocking Violet Algum dia É 1.33333 Isso é Ahn 4x3 Sim Tá Ele é 4x3 Nativamente Então Então Se eu vier pra cá E daí aqui É pra essa ser A resolução padrão Do croc Né Ah só que eu tenho que botar isso Atrás do Background Só Apenas Pronto Agora sim Eu não troquei Temos o jogo Temos A coisa Ele parece achatado Demais Não sei É Agora o porra do chat Não tá descendo Inferno Tá tudo bem Tá tudo bem Parece direitinho o jogo A proporção dele Parece né Tá com uma linha preta Do lado né Ou não É Eu não sei Difícil Difícil de dizer Deixa eu sair do modo estúdio Pra eu ver Tá Definitivamente tá Vou aumentar só um pouquinho Isso aqui Não 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 Tá ok Tá tudo bem Tá tudo bem Olha isso Esse desktop Achatado aqui Ok Beleza Live 4x3 Ensino wide Tá Tá muito Eu acho que tá parecendo Extremamente achatado Pra mim Olhando na live Porque pra mim No monitor Ele tá Em 16x9 E eu não sei Se eu tenho Como deixar ele Em 4x3 Pra mim Então eu vou jogar Com ele Eu acho que aconteceu A mesma coisa na outra Também Eu joguei com ele Esticado em 16x9 E daí eu só achatei O jogo pra vocês Acho que foi exatamente Isso que eu fiz E agora eu preciso Ligar o wide E daí eu preciso Reenquadrar o wide Porque eu tô Totalmente fora Ok Agora eu estou Largo E agora Estamos no jogo E eu acho que agora Finalmente vai dar Pra começar a jogar Deixa eu ligar o timer Jurava que era 16x9 Ah não Porque esse jogo É de que? É de 2000? Ah Se tu for jogar ele Num Playstation Ou no Playstation 2 Não sei Eu acho que Eu acho que E a resolução nativa Dele é É 4x3 2000 ou 2001 Pois é Quase Deu letrar Foi quase Foi quase Mas eu não Não tirei Tá tudo certo Tudo certo Vamos dar um new game Então Vamos de Leo Aqui Começar 100% 100% Vamos pro Que que é isso? Não sei Primeiro ano Segundo ano Terceiro ano de lives Slot 3 Dá ali É de 99? Ok Aí ó É parece Tá certinho No Na live Tá tudo Extremamente Largo Pra mim Nesse monitor É ó A bola Na A bola Aí na Na live É um círculo Pra mim Ela tá mais Oval Turli 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 1 de 97 É Croc 3 Ficas nos sonhos? Talvez não Talvez não Porque Eu sigo o cara Que Que tem Os direitos Do IP Do croc E ele E ele já Ele já Falou Que ele tem Interesse Em fazer Um croc 3 E que Inclusive Eles Talvez Já estejam Trabalhando Em um Remake Do primeiro croc Um croc HD Então Assim ó Eu tenho esperança Impressão Minha o jogo Tá meio Travado Ah oh não Pera aí Aham aham Tá beleza Beleza Vamos lá Ah ok Tá vamos Primeiro de tudo Troca isso Ok Aham Aham Ok Onde é que pula Aqui vira Ok Aqui pula Tá travadinho Pra vocês aí Eu tô olhando Na live Parece que tá de boa Cala a boca É parece que tá rodando Lizinho na live Cala a boca Não quero falar contigo Não quero falar contigo Muito obrigado Ah Como é que usa as coisas Enter né Isso Tem que lembrar os controles Toda vez Tá liso Tá liso Aí ó Tup 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 Ah Oh mas o O chão faz um O chão faz um O chão faz um efeito Meio engraçado Quando eu Quando eu Eu me mexo Cês tão Tão vendo que o chão Faz um bagulho Engraçado aqui Na parte de baixo Da tela Eu não lembro disso Pera aí Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Ah É isso não dá pra ligar não Pera aí Deixa eu ver uma coisa Show elástico Game over Aqui Display options Screen mode Deixa eu botar o que tava antes aqui Accept Esse é o que tava antes Load Vamos ver agora Ok Aham Aham Ah velho Não salvou isso aqui Vamos ver se agora melhora Cês acharam melhor Ou pior O chão ainda faz o bagulho Ah agora não faz mais Agora não faz mais o bagulho Tá rodando lisinho ainda Tá bem Assim que é Assim que é Acho que é assim que tava nas outras lives também Então vamos dar ele assim Olá meu senhor Você quer uma competição de pulos? Chupa essa Me dava o prêmio Sem conto Solidificou o chão Assim Agora não é mais geleia o chão Vamos brincar Gobbo diz E croc faz Pronto Croc pula Croc ataca Croc stomp Yeah Derrubamos Encontra Coração Faz croc forte Ah meu Isso mudasse a língua Inglês é tão sem graça Se eu botasse em Alemão Por favor Tenho favor Tantini Querem corrida de barco Croc faz corrida de barco Vamos lá Vrum 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 Tem russo? Não sei Bota italiano Eu não sei se eu não botei italiano ano passado Ou se eu deixei em inglês Croc são as linguiças Não Sério Eu amo tanto esse jogo Com licença Me dá minha pedra Me dá minha preda Tem aramaico Vamos ver Vamos descobrir Depois dessa corrida Saia da minha frente Saia da minha frente Saia 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 Por favor Por favor Saia Lembra tudo de cor Todos os segredos Óbvio que sim Acho que eu não vou lembrar tudo desse jogo Oh não Ele me passou de novo Licença moço Licença moço O meu barco é levemente mais rápido que o teu Saia da minha frente Vai me empurrando isso Olha aqui ó A técnica de speedrun Faz o cara te empurrar E vamos dar a ligurizada Aí ó Primeira já Easy Tranquila Tranquilíssima Aí valeu Vamos dar um kit Vamos botar uma língua mais engraçada do que inglês Tem francês Tem Deutsch Tem italiano Tem espanhol Tem Netherlands Que eu achava que era só um país Tem Svenska E é isso Controlar a bola de neve gigante Gente eu não tô ansioso por essa Nem um pouco ansioso por essa Pior fase do jogo Ah Sério parece que Parece que 4 por 3 é achatado demais E 16 por 9 é largo demais Parece que é um meio termo Talvez seja tipo a resolução do Game Boy E aí Meteu um alemãozinho Spilladen Vamos darle no alemão Svenska ser alemão em alemão? Eu não acho que Svenska seja alemão em alemão Mas eu tô louco pra ver O Pete falando comigo em alemão Vamos lá Ah sim 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 Muito obrigado Ó Ah e o jogo fechou? Ok Tudo bem Eu precisava sair do wide mesmo Vamos só abrir de novo Que tal? Ah nossa tem um pitico Ok Tudo certo Não eu tenho certeza Eu tenho certeza que eu botei em alemão Muito obrigado Vamos lá Vamos tentar entrar na loja Do Pete de novo Vai ver ele não sabe falar alemão E daí ele cracha o meu jogo Quando eu tento falar Quando eu tento entrar na loja dele Por quê? Por quê? Ah Não aqui ó Vou fazer o seguinte Eu vou botar Eu vou botar na 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 Disness Eu vou botar na Disness Que não é tão quadrada Eu acho que vai combinar mais com o jogo Na 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 Aqui ó Ó Mais larguinho né Só que agora o chat tá Por cima de mim O que vocês pensam que são? Sai daqui Ah Vamos tentar Deixar em inglês Tenta em espanhol É Talvez ele realmente não saiba falar alemão Netherlands é norueguês Se não me engano Não Netherlands é Países baixos Que também inclui a Holanda Então eu assumo que seja holandês Ou não Holandês é Dutch Né? Netherlands é holandês Mas holandês não é Não sei Ó Parece um pouquinho melhor né Tá um pouquinho melhor Mais saudável Vamos botar em Talvez ele saiba falar em espanhol Vamos ver Eu gostei mais assim Eu tava achando que a fonte tava muito achatada No 4x3 Vamos lá Pitch Espanhol tu sabe né Espanhol tu tem que saber Aí ó Espanhol ele sabe Isso não é espanhol Pitch Pitch Seguinte meu mano Eu sei que alemão tava complicado Mas isso também não é espanhol Ok Bom 5 flavor gummy savers Jump for double jumps 60 The right gummy savers for the jump For simple jumps Hã? Leave shop to go to pre... Tem alguma coisa muito errada Nenhuma dessas opções é comprar Sair da loja É comprar item Ok Botar em espanhol Só fez o jogo ficar tipo Em inglês zoado Buy item Abri um shit engine aí Eu não sei o que houve Não sei o que está acontecendo Tudo muito confuso Essa é a saída Esse espanhol tá meio esquisito Aqui tá em espanhol Opciones de video Opciones de sonido Definir controles Meu O que que tá acontecendo É parece que deu ruim No Google Translate Qual é o problema? Ah Gobbles go walking jungle Tá Tá trocado Isso não é espanhol meu mano Fim del juego Peraí 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 Agora tá certo? Eu acho que tá Eu acho que só tipo Essa versão que eu tenho Tem algum problema Com os arquivos de línguas Que faz com que Fique extremamente zoado Se tu bota em qualquer língua Que não é inglês Eu acho que o jogo Eu acho que tem Algum problema Muito sério Com os arquivos Das outras línguas É a versão Sim É a versão de PC É a versão de PC Do jogo Eu não tô tipo Emulando o Playstation 2 Não sei Não sei Mas vamos Tá Vamos ter que deixar Em inglês Então Um slot fora De onde nós temos É É E também não tá Em espanhol Também o fato De não estar Em espanhol Sério Que engraçado O fato de eu Botar em espanhol E continuar Em inglês Será que o Svenska Dá certo? Eu acho que é só Crachar o jogo Que nem o alemão Eu acho que tem Alguma coisa Muito errada Com os meus arquivos De De tradução Deixo no espanhol Suspeito Não Eu tenho medo De ele só crachar O jogo Em algum momento Eu vou deixar Em inglês Eu não quero Ter que ficar Reiniciando E rejogando Partes Porque o jogo Não sabia O que fazer Com as falas Sério Isso é muito Engraçado Eu tenho a impressão De que isso Aconteceu ano passado Também Eu acho que eu Tentei colocar Em italiano E o jogo Também Crachou E daí Eu tive que Botar de volta Em inglês Eu teria que Conferir O VOD Vamos lá Primeira fasezinha Do jogo Easy Pegar minhas gemas Matar as vespas Ou não Ok Como sempre Eu vou fazer 100% Do jogo E felizmente 100% Não inclui Pegar todos Os cristais Porque tem Fases que Eu não consigo Pegar todos Os cristais Em específico As últimas Fases Do jogo Haverá bebida Alcoólica E narcóticos Rafa Tu acha Que eu consumo Bebidas Alcoólicas Na minha live Que absurdo Tu acha Que eu sou O tipo De pessoa Que compraria O vinho Mais barato Do mercado Só pra encher A cara Enquanto eu faço Live Eu não acredito Que tu me acusaria De uma coisa Dessas Cada ano Você tem Meus algo Mais ilícito Vocês vão ver Ali ó No oitavo Ano de live Eu vou estar usando Kraken live Ups Botão errado Ok Isso Não é Nenhuma Cor De geleia Mas tudo bem Ah Isso é Uma cor De geleia Só não É as cores Que Tavam Na loja Também Vinho Vinho Suave Bolt Cade Sim Overdose De doçura Tá Sempre Primeira fase Primeira fase No bolso Tecnicamente Segunda fase Mas eu nem conto Nem conto A corrida De barquinho Como fase Aquilo ali É só diversão Tá Comprar mais coisa Comprar o que eu gastei Rababla 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 Aham 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 Queria muito que tivesse como pular isso também Já vou comprar outro caso eu Cague no pau Usando isso For simple jobs Foi esse que eu usei né Parece um pulo bem simples Leave Este primeiro deve uma garrafa de vinho pra vocês também Oi Hã Já me pagou um vinho do mais barato Inclusive Eu paguei um também Apenas justo né Eu te paguei um x também Não esquece do x Eu não sei porque que é um coração normal ali É super difícil de subir ali Deveria ser um pote de coração Ao invés de um coração normal Se eu usou um azul Deve ser esse laranja É Era tipo Era um pulo simples Que nem ele falou Eu tenho que assumir que era o de pulo simples X foi o orçamento Do all one BR Que foi o pagamento Do Do vídeo E o vinho foi o Foi o welding ring Ah nossa Agora tá travadinho na live Achei Ah não é só a parte do carrinho Tá A Twitch se peida um pouquinho com a parte do carrinho Mas o resto parece tá ok Eu falei Esse trabalho sendo vendido por um x carpeirinho De vinho Te dei residência por um dia também Ah Tudo Tava tudo incluso Tava no contrato Tu não leu Lancei a fake news Que tinha que pegar todas as esmeraldas do caos Por 100% O que? De pegar Os cristais individuais? Aqui tem uma que eu sempre erro, né? Aqui Oh, não Aqui Que desgraça É sempre essa É sempre essa Tá, é uma curva Deixa Deixa eu pôr essa croc Nossos cristais individuais eu sei que não precisa Mas os coloridos precisa mesmo As esmeraldas do caos precisa Vamos dali Vamos dali Não, 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 não Não, 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 não Bah, nossa Eu acabei de lembrar A fase A fase especial Do terceiro mundo Que é só O labirinto O labirinto de trilho Eu não tô nem um pouco ansioso pra fazer aquela de novo Eu retiro o que eu disse A fase da bola de neve não é a pior fase do jogo Aquela é A merda do labirinto De carrinho de mina É horrorosa aquela fase Eu odeio ela Desce aí Desce aí Vira Câmera 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 Vira por favor Aí valeu Olha Olha É que na moral Tipo O jogo ele já Ele já tem upscale pra 1080 E ele não Ele não roda mal Ele realmente não roda mal E não tem por que ter 4K Mas seria muito engraçado se fizessem Se só fizessem Tipo Uau Versão remasterizada 4K E daí eles só botam Tipo Uma textura nojenta De escamas No croc Eles só fazem um bagulho muito tosco No No Unreal 5 Todo jogo precisa rodar 200 FPS É verdade Eu não sei por que que eu falei Tamanha besteira Eu não sei realmente Tu tá 100% certa 100% Certa Isso A frase está correta Eu não preciso daquilo Ah Boa live Parabéns Muito obrigado Jaré Muito obrigado Agradeço muito Suporte de mod Para colocar Skin do Yoshi Gigachete Que nem estou fazendo remake do Silent Hill 2 Eu achei isso muito engraçado também Porque é tipo Ah foda-se O 1 Ninguém gosta do 1 Vamos fazer remake do Silent Hill 2 só Não vou poder ficar lurk Porque tenho TDAH Estou ocupada Tudo bem Tudo bem Eu já agradeço Passar para dar um oi Um beijo Obrigado por ter vindo TMJ Tomijando O verdadeiro significado Que não querem que você saiba Todo mundo achava Que era tamo junto Quando na verdade Era tomijando TMJ Turma da Mônica Jovem Isso Isso Vamos lá Poderíamos mudar o nome Tomar água Para tomar vinho Não Porque eu ainda preciso tomar água Extremamente importante Que eu tome água Acabou né É isso a fase Terminei a fase né Eu adoro Eu adoro Que esse binóculo Sempre volta Para o centro Tipo Tu quer olhar Para uma coisa Que está um pouquinho Para cima Se fudeu Tu vai ter que ficar fazendo isso Argonaut Fala né Jazz Confirma Nature Master Star Sim Sim Eu falei Pepe eu falei isso Agora a pouco Eu falei Literalmente Uns 10 minutos Atrás Isso O O O cara Que O Jazz Que é Que é Quem tem Eu estava tomando banho Ah então Isso não parece Problema meu Ah se eu apertar Ask Eu pulo O diálogo dele Ah isso é revolucionário Isso é revolucionário Eu amei Ok Vamos embora Estava derretendo Mas Não mas eu falei Eu falei O cara Que tem os direitos Do croc Falou Eu não lembrava Se estava confirmado Que eles estavam fazendo Um remake Do primeiro croc Mas eu lembro dele Demonstrar interesse Pelo menos Demonstrar interesse Em fazer um remake E um croc 3 Então Tipo Extremamente animado Para isso O cara Ele é tipo Extremamente Crypto bro E fala Muito Sobre Ethereum Eu só ignoro Essa parte Eu sigo ele Só pelos updates De croc E assim ó Eu perdoo Porque Ele é o dono Do croc Eu abro Uma exceção Para ele Croc 3 Croc investe Em bitcoin Não Não Isso não Ninguém é perfeito É Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Ah Porra Mas Ah Croc no blockchain Parem Parem Eu não gosto disso Ah Não tem crocoins Vamos se fuder Eu odeio vocês Eu odeio cada um De vocês Sério Detonar half 3 Half na blockchain Eu não vi o detonar half 2 Ah Mas é verdade Que eles tipo Arruinaram O filme No No 2 Croc em NFT Parem Vocês estão arruinando A minha infância Detonar half 4 Dark web Miss of Avengers Detonar half 4 O half tenta Conseguir um livro Para 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 Minna E daí Ele acaba Sem querer Achando um vídeo De 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 Decapitação Da Isis Eu tô vendo Esse filme Que eu lembro De ver Era completamente Diferente Da outra Into the live leak O live leak E essas coisas Ainda tão Ainda tá Tipo No ar Na web Normal Ou eles tiraram Por que Porque eu lembro De ser Tipo Antigamente Eu lembro De ser Extremamente Fácil Achar vídeo De gente Morrendo Na internet Eu não sei Se ainda é tão fácil Isso Acho Acho que ainda é Foda A internet É um lugar Mágico Deve estar Deve estar No ar Ainda Provavelmente Tipo Quem se importa A pessoa Que foi gravada Morrendo Ela não vai Reclamar Ok Eu acho que Eu vou ter Que fazer A fase Do barco Mais uma vez Pra tipo Farmar um pouquinho De dinheiro Porque eu acho Que eu tô Gastando Tipo Não Pra comprar Uma laranja E Um gobo É 90 Então eu realmente Não tô Recuperando Muito Dinheiro Em cada Fase Internet Não Ser De criança Assim quando Podia ver Vídeo De tortura Com 5 Clique Sim Sim Era Extremamente Fácil E acessível Achar Vídeo De pessoas Sendo Decapitadas Antigamente E as Crianças Podiam Acessar Tudo Era Ótimo 50 De Ver Alguém Arrancando O olho Com uma Colher De Uma Receita De Bolo Tudo Gostoso Ah Bons Tempos Né Bons Tempos É Gente Ah As Crianças De Hoje Em dia Só No Tempo Run Não Sabe O Que Que É O Que Que Era Jogar Os Joguinhos Flash Que Tu Tinha Que Atirar No Bush E Explodir A Cabeça Dele Isso Sim Era Isso Sim Era Jogo De Verdade O Somos Todos Nessa Live Oi Volta e Meio Eu Olho Pra Live Pra Ver Se Tá Rodando Direitinho E Daí Eu Tô Vendo O Jogo Travadinho Na Live Eu Fico Tipo Não Ele Tem Que Tá Perfeito Eu Realmente Não Sei Eu Adoraria Eu Não Sei se Sou Eu Que Não Sei Mexer No OBS Ou Se OBS Realmente Não Consegue Porque Tipo O Jogo Tá Rodando Tão Lisinho Pra Mim E Ele Tá Todo Travadinho No OBS E Eu Não Sei Porquê Eu Adoraria Saber O Porquê E Consertar Mas Eu Não Sei Cala Boca Eu Vou Fazer O Eu Vou Fazer O Barco Mais Uma Vez Pra Farmar Um Dinheirinho As Crianças De Hoje Só Nas Se Cagando Três De Aleator Não Volta Assim Caguei Um Quilo De Bosta Tomou Tomou O O Suco De Eliminar 20 Quilos De Fezes Tá Tudo Bem Samu Sobreviveu Não Somos Todos Crianças Que Cresceram Assistindo Rapture Friends Ah Óbvio Que A gente É Era Da Nossa Época Isso Quando Eu falo Tipo As Crianças Jogando Joguinho Flash Explodindo A cabeça Do George Bush Eu tô Falando De Mim Era Eu Eu Era Criança E Olha Só Hoje Eu tô Super Bem Caguei No exame De Prosta Mando Ficou Cheio De Bota Não Ah Não Ah Yes I am Bitches Ah Ups Não ia me botar com gente naquela roda Eu 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 Iria Pra roda Eu Seria A pessoa Na roda Ah Mil Dark Paulo Freire É isso Que o Paulo Freire Ensinava Cacete Eu Gosto Que a Gente Tá Tipo No Primeiro Mundo Ainda E a Conversa Já Tá Essa Essa Live Vai Ser Ótima É Em que Ordem Eu Deveria Ler Os Pedagogias Do Paulo Freire Qual É a Ordem Certa Pra Ler Comprar Esse Comprar Mais um Desse Ou não Eu tenho Eu tenho Um de Cada Né Agora Eu tenho Um de Cada Desse Tenho Dois Desse Quanto Que eu Custo Um Desse Não Tenho Dinheiro Suficiente Ok Tá Tá Parece Mais Rápido Que A Corrida De Barco Olha Talvez Seja Mesmo Talvez A Velocidade De Corrida Do Croc Seja Mais Alta Do Que A Velocidade Dos Barco Eu Não Duvidaria Nem Um Poco Oh Não Corvo Comeu Teu Sanduíche Roubou Teu Sanduíche Eu Vou Pegar Teu Sanduíche De Volta Meu Querido Vamos Ver Ah Eu Tenho Só Um Gobo De Corda E Só Uma Gelatina Que 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 Tô Fazendo É Não Foi Mal Não Vou Te Ajudar Não Vaza Seu colega Da Sétima Sétima Mostrava O jogo Labrendo Cresceu Agora Tá Fazendo Podcast De Teoria Da Conspiração Isso Não Vaze Pra Minha Vida Cane Eu Tenho Muita Preguiça De Livro De Pedagogia Eu Não Acho Que Tem Nada De Errado De Falar Isso Não Deve Não Deve Ter Nada Errado Em Falar Isso Ah Eu Não Tenho Ah Não Tenho Dinheiro Acabou Dinheiro Tá Bem Por Purpurina Colorida Eu Tenho Que Transformar Ele Em Purpurina Pra Poder Botar Na Minha Mochila Não Cabe Inteiro Na Minha Mochila Tem Que Decompor Ele Um Pouquinho Mestre Em Ciência Da Educação E Bem Freiriano Pergunta Pra Ele Se Ele Gosta De Ler Livro De Pedagogia Tipo Ninguém Gosta De Ler Ninguém Gosta De Ler Tipo Artigo Acadêmico Tá Ligado E Eu Acho Que Também Ninguém Gosta De Escrever Artigo Acadêmico Pra Que Serve Artigo Acadêmico É Só Pra As Pessoas Ficarem Triste Pera Pra Cá É O Não Pra Cá É Certo Eu Acho A Eu Adoraria Sentir Isso Eu Quero Ter Eu Adoraria Ter Essa Experiencia Abolou Freire Icone Yas Freire Arrasa E Vamos Lá O Que É Um Artigo Acadêmico De Ciências Problemáticas Por Água Abaixo Não Ser Em 60 FPS Ah É Então Eu Adoraria Citar Exemplos De Artigos Que Foram Escritos No No Meu Curso Mas Eu Não Lembro De Nenhum Eu Não Lembro Sobre O Que Meus Colegas Escreveram Eu Escrevi Sobre A Sobre Basicamente A decupagem De Resident Evil O Jogo Eu Acho Que Eu Fui A Única Pessoa Que Escreveu Sobre Um Jogo E Não Sobre Tipo Um Filme No Curso Eu Sei Que Teve Gente Eu Não Lembro Quem Foi Mas Eu Sei Que Teve Gente No Curso Que Escreveu Sobre Pornografia Também Eu Não Li O Artigo Eu Não Vi A Apresentação Mas Eu Sei Que Existe Esse Artigo Qual Foi Seu Curso Foi Cinema Na Unicinos Faculdade Nem Perciente Nenhum Artigo Lido Ah Os Sutil Temas Eugenistas De Carros Dois Ah Filmes Por Não Querendo Não Ainda São Filmes Ainda São Audiovisual Exatamente É Audiovisual E Certamente Tem Muita Coisa Para Analisar Sobre Ah Eu Não Bati Naquele Gongo Lá Ok Tudo Bem Eu Não Preciso De Checkpoint Eu Amo Que As Cordas Não Chegam Até A Plataforma Eles Só Ficaram Tipo Putz O Modelo Da Corda Não Alcança Ele Não É Cumprido Suficiente Ah Deixa Assim Era Muito Mais Trabalho Abaixar Essas Plataformas Influência Do Sex Inhalion Na Cultura Ocidental Ah 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 Ups Bom Tá Agora Eu Já Tô Aqui Mesmo Né Não Era Isso Que Eu Queria Fazer Os Pindos No Castelo Da Sereia Sim Sim No Castelo Da Pequena Sereia Que Que Mais Eles Falaram Que Era Mensagem Subliminar Que O Que Post Zer Art Pela Arte Ainda É Arte Mesmo Sem Qualquer Significado Mais Profundo Depois Desse Mais Desse Tornado A Compilación No X Vídeos Tu Tente Entender Essa imagem Desse dragão Fudendo um carro É arte Também é arte Eu preciso de mais Suco Apenas Blow jobs A real jobs Yes Me metendo no caminhão pipa Sério Sério Esse avião do avião fudendo as duas do regime É uma arte sim Sim, com certeza E tem uma mensagem poderosíssima inclusive Uma arte extremamente política Não, mas na real Serião agora O vídeo do Relâmpago Marquinhos Falando com a Com a Com a outra pessoa Não lembro o nome dela Falando tipo Primeiro Eu não faço amor Eu fodo Esse vídeo é arte Eu não quero nem saber Esse vídeo é arte Vai lá meu querido 50 tons de cachau 50 tons de cachau Eu não sei a origem Eu preciso saber qual é a origem dessa piada É isso Pera aí Eu já vejo Pera aí 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 O cara estava atuando Não pode mandar link não Porque você não é VIP Apenas VIPs Podem mandar links No chat Hoje vamos pra liga? Com certeza Aqui ó Já tô chegando lá Como vira VIP? Não vira Quem é VIP é VIP Quem não é VIP não vira mais Ups Os VIPs são o pessoal Que tava aí desde o começo Inclusive se tiver alguém Que tava desde o começo das lives Que não tá com VIP ainda Me avisa Sai daqui Pega o sandu Sandu biche Ah, esse aqui é tranquilo Ah, esse aqui é tranquilo Vióia Ah Eu Ah Não lembro de ti no começo das lives Peraí 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 Ah Ah Ok Eu tô desde o começo Confia Confio 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 Que jogo gostosinho Oi Vitinho Vitinho Tu devia ser VIP mesmo Não Não Obrigado Pera Era geleia de Geleia de cebola Geleia de picles de cebola Pô, isso parece bom Eu comeria Eu comeria Ah VIP Ventinho Pronto Dá pra ser mod e VIP ao mesmo tempo? Dá Bom, agora tu tá com o ícone de VIP Mas eu acho que tu pode botar os dois Se tu quiser Se não sou viva Você precisa ver o vídeo do Francesco Eu não preciso ver nada Na verdade VIP luxo ADM trabalho Dá? Dá pra usar os dois Os dois ícones? Eu imaginaria que sim Tu pode customizar aqui Icones que aparecem no No teu nome, né? O nome deu VIP Eu perdi o mod Ué Tu não deveria perder o mod Né? Só Trocou o teu ícone Mas tu deve poder trocar de volta Se tu quiser VIP mod Operário aristocrata Ixi, eu te movei Eu ia acabar banindo alguém Sem querer Tudo bem Se tu banir alguém Ah Vai dar pra ver aqui Daí eu aviso Peraí Preciso ver mensagens Preciso ver mensagens, gente Ok Tenta dar timeout de um segundo em alguém Não consigo não Como assim? Pera aí, não é possível que da VIP tira o mod, distintivos, VIP, cadê o, pera aí, configurações, pesquisa, moderação, cadê meus mods, minha lista de mods, conjunto de regras automódicos, termos e frases, termos e frases, detecção de evasão, compartilhamento, participantes banidos do chat, verificação de quê? Fixar chat exclusivo, moda pra, não, eu quero a lista, eu quero a lista de mods, comunidade, gerenciamento de funções, moderador, é tu realmente perdeu o teu status de moderador, quando eu te dei VIP, ok, é realmente não pode, ventinho, cadê, se fodeu eu vou botar no chat mesmo, realmente não dá pra ser os dois, mod, ventinho, pronto, tu é mod de novo agora, como é que fecha isso aqui agora, fecha, fecha porra, não, que, 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 não, porque que eu não consigo fechar essa janelinha, ah, ok, agora, ah, o X tava fora da tela, por algum motivo, ok, pronto, pronto, eu tenho que alongar agora, ah, de cotonete no fundo do wallpaper, ah, como, onde, é o vale do Rio dos Sinos, sim, esse é o Rio dos Sinos, ah, cadê a música? Cadê a música? Ah, voltou, ok, vamos ver se eu tô com tudo, um globo, um globo, um, dois, três, ok, tá, ah, só tenho um descobrinho, o Rio dos Sinos, riudo Os Sinos, riu do Sinos, riu por aqui, ah, ok, só faltam os dois boss.'s agora, Ah, e Vitinho, voltando um pouco o assunto Sim, esse jogo é uma delícia É o meu jogo favorito de todos No mundo inteiro E tu Se tu não conhece, tu vai adorar Ele é muito lindo E é muito gostoso de jogar Oi, Hanna Boa noite Aniversário da Aninha, sete anos Meu anjinho, parabéns Aninha Feliz aniversário Deixa eu me calmin, calmin É só, tipo É só uma delicinha esse jogo Tu joga ele e tu fica feliz Ok Exceto quando ele é tenso Mas tirando quando ele é tenso É uma delicinha Pokémon não? Não Por que que as tags são dor e sofrimento então? Eu ia dizer que eu sofro em todas as lives Mas isso não é verdade Essa live não tem sofrimento Eu tenho que tirar elas Viver a dor e sofrimento É, esse é um bom Bom ponto Três anos é tempo pra caralho? É, depende Live sem sofrimento É, eu ganho uma live Que eu não sofro por ano Essa é a live A uma live que eu não sofro Falou gritar da Paradise Muito obrigado, muito obrigado Até mais tarde Beijo, beijo Alguma hora tu vai só descobrir um skip Insano na minha revolução E a speedrun desse jogo Ia ser muito engraçado Se eu descobrisse um truque de speedrun Eu já pensei Eu já pensei Em tipo, aprender A speedrun desse jogo E praticar Ela E daí tipo Um ano Eu só chego E eu faço uma speedrun desse jogo Tipo, do nada Mas eu fiquei tipo Se eu virar speedrunner desse jogo Eu provavelmente vou parar de amar ele tanto Então eu não vou fazer isso Vai ter vídeo desse jogo no seu canal Já tem Bom, tem o VOD, né Do ano passado Eu não sei se tem o VOD do primeiro ano Eu não encontrei Eu pesquisei rapidão Os VODs Eu só achei o do ano passado Eu não achei o primeiro Muito obrigado Muito obrigado, Pepe Pra mim ainda tá dor e sofrimento ali Vai ver, ele atualiza daqui a pouco Ou eu tenho que dar um F5 Talvez Trabalho com o Kame Nunca mais amará nada É, exatamente É por isso que eu não quero Começar a fazer speedrun nesse jogo Contentamento Essa é a tag Ok, foda O que não dá pra ser É feliz nessa live Isso não pode Eu posso estar no máximo contente Mano, o vídeo de dormir gostoso Veja ele Veja se tu gosta Se serve Você me chamou Milord Perfeito Perfeito Felicidade Eu adoro Só tipo A capa do primeiro jogo Invenção da religião Pra gente não cometer O oposto de viver Eu acredito Seria ótimo se em todas As tuas lives com diálogo Fossem assim Se eu não lesse as falas Se eu só fizesse Tipo, sons Que os personagens fazem Meio tipo Banjo Kazooie Assim Eu deveria fazer isso Ia ser muito mais fácil Ups Tudo um ritual pra acompanhar O chá do voo E dormir tranquilo Tô sendo Sempre aperfeiçoando É, mas é isso mesmo Quanto mais a gente faz Uma coisa Melhor a gente fica nela Teoricamente Eu não sei Eu faço live Há três anos E eu não sinto Que eu tô melhor Eu ainda não sinto Que eu faço isso bem Faz uma voz Fica falando gibberish É, pois é Falando simlish Se ao invés de ler as falas Da Peach Eu só ficasse Tipo Ia ser muito melhor Na verdade Se eu te assistir Se eu te assistir por quatro anos E eu vou ficar melhor Em te assistir Claro que vai Tu vai ser profissional Em assistir as minhas lives Se tu assistir por quatro anos E bye bye Bazinga Quando o chá vai falar Só pega tua flauta E eu faço Fififififififififu Sim, um personagem Oh, um bagulho Que eu queria tanto Eu queria tanto Aquela flautinha Que faz o tipo Eu queria tanto Essa merda Eu não encontro Pra comprar Eu amo a voz dele A voz de quem? Do gobo? Dos gobos? Ou do croc? Vou passar uma maratona Série de croc no canal Joguinho gostoso É, tem Tem as séries Que eu fiz Do croc 1 E do croc 2 Há muitos anos atrás E daí tem as lives Também De croc 2 Que eu faço Todo ano Se Banjo Kazooie Fosse brasileiro Ia ser Cavaco flauta doce Sim Sim E agora Eu quero Pepto acabou De me fazer Querer Um Collectatom Brasileiro Chamado Cavaco e flauta doce Compre uma língua de sogra Não dá no mesmo Mas É isso aí Compre uma língua de sogra Sogra É só uma outra coisa Completamente diferente Que não é o que tu quer Mas foda-se Oi, Ciroel Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Lá embaixo É só um coração Não tem por que eu descer Vira por favor Câmera Obrigado Vamos lá Não consigo aflachar Do que eu quero Eu vou comprar Um órgão Ah, ok Isso aqui também Só tem uma chance De fazer Então vamos não Vamos não cagar no pau Ok, ótimo Se bem que Isso aqui não é obrigatório É só pra pegar cristais Tá de boa A música do jogo Tá bom Eu amo A trilha sonora Desse jogo Sério Eu amo A trilha sonora Eu não consigo pensar Em uma música ruim Desse jogo Eu gosto de todas Eu nunca mais falo Que sou brasileira Pra gringo Por quê? Eu consigo pensar Eu consigo pensar Em vários motivos Pra fazer isso Mas aconteceu Alguma coisa específica Me mandaram Tipo É verdade Efeito sonora Toda vez Que tu gozasse Eu colocaria O IHRA Ah, do Plants vs. Zombies IHRA Plants vs. Zombies Eu botaria O gemidão do Zap Tipo Nem Sem nenhum Pingo De hesitação O gemidão do Zap A maior tragédia Que aconteceu No país deles E revida É Ciroel Parabéns Pelos 3 anos De live Tô aqui Esperando 15 metros Depois de tomar Minha 6 doses Da Covid Rosto de cavalo Esperando 15 metros Como é que tu ficou Tão alto Pelo menos Eu tenho sistema Público de saúde É, tem que ver Se o país Do cara Não tiver sistema Público de saúde Dá pra fazer Virou Jararé Vai, eu precisava Muito Eu precisava Muito Tomar Outra dose Da vacina Da Covid Faz tempo Que eu não vou tomar A minha Eu já devia ter tomado Há muito tempo Eu só esqueço De ir no posto Tomar Tomando a gripe Junto É, pois é Se bem que agora Já passou A época De gripe Então Sei lá Mas eu posso Tomar Posso tomar Eu só tenho que Lembrar de ir Na porra do posto Muito bem Ah, sim O rei está Aham Uau Tem um lugar de vacinação Exatamente em frente Do lugar que eu trabalho No shopping Facilita Facilita Tô entrando no inverno É, tipo aqui Estamos no inverno Agora Ah, eu parei Pra deixar O A mulher do Google Falar Mas muito obrigado Pelos bits Siroel Ahn Que que é isso Que faz essa Rápido Rápido Croc Gobos Foram presos Na caverna De gelo Por favor Salve eles Agora não Ahn Na verdade Vou fazer Estou fazendo engenharia Produção Na tua Unisquina Ahn Eu esqueci Completamente O que eu ia falar Eu vou fazer Isso aqui Primeiro Aham 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 O boneco O munheco De neve Cambalhota Sexo Do croc Essa aqui A cambalhota Que o croc Assume a posição Pro papai e mamãe Essa cambalhota Eu adoro ela Ela não faz Absolutamente Nada Ela não faz Tu ir mais rápido Ela não faz nada É só muito legal De fazer Criança Fé da puta O jacaré Só iria Só dormir Durante a neve Sim Sim Os jacarés Eles Ahn Eles hibernam Pelo menos Em lugares Que tipo As águas Congelam Eles ficam Tipo Com o narizinho De fora Da água E daí A água Congela Em volta Deles E eles Ficam Com o narizinho De fora Pra poder Respirar É lindo É lindo Pronto Me dá Sem conto Tem sangue Quente Ele é o único O único jacaré Com sangue quente Tá Ali é o trem Ali é o Roger Eu quero fazer Eu quero fazer a fase Da asa delta Primeiro Que é a que eu não Preciso gastar nada Acho que é aquela lá Que os caras Estavam alimentando Os ursos E eles Pararam De hibernar Hum É Isso parece Uma ótima ideia É ok Talvez o croc Usa esse Asa delta Deixada Deixada por gobo Com óculos Grandes Ah foi o Foi o O iguede dos gobos Também Que fez a asa delta De novo Que nem sempre Não sei Por que que eles Botaram uma música Tão triste Nessa fase Mas beleza Oi Calis Boa noite Boa noite Boa tarde Tá de tarde ainda Seis horas Aqui ó Enquete Seis horas É de tarde Ou é de noite É o igobi Isso Aqui acontece Que tem gente Que fica alimentando Os patos E eles Estão parando De ir pro sul Eu adoro O ser humano Eu adoro O ser humano Eu adoro Como o ser humano Só fode com tudo Peraí Eu acho que eu perdi Eu perdi coisa Sol é de tarde Se não tem sol É de noite Eu acho que Eu acho que é isso aí Memo Eu acho que tipo Se tá claro Na rua ainda Tá de tarde Tá ligado Ficou escuro Tá de noite É tipo verão Tá verão Oito horas Tá claro na rua É de tarde Eu tô bem Kales E tu? Ok Tô com 500 conto Ótimo Deixa eu ver O que que é isso? É assim que se responde Americano Tá ligado Tá 100% certo Parece música de Sonic De uma cena Que o Sonic morre Eu não sei por que Que é uma música Tão triste Nessa fase Devia ser uma música Super divertida Nessa fase Vou indo nessa Boa leve Tá indo já Cyroel Tu volta depois? Eu espero que tu volte depois Obrigado por ter vindo Por ter passado aí Deixa eu comprar mais coisa Cala a boca Tenho um 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 É Vamos comprar mais coisinha Eu vou comprar só um desses Na real Uhum E daí Posso comprar um desses agora? Quanto que é? 250? Eu compro um Vambora Eclipse solar Pode falar bom dia Pois assim tá surgindo o sol Mas e o O eclipse E o eclipse Total do coração E esse? Percado na caverna Ah sim A música mais triste do jogo Sério Essa É tipo Depressão pura Essa música Eu tipo Sentado No chão Embaixo do chuveiro Com a água Correndo em cima de mim Tocando isso Tô bem Tirando meus pés Tão discutindo É Tô mesmo Não 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 Tirando Que eles gostam Escoe minha vida É Cristo do coração Erro de cardio Isso Só este De Silent Hill Vai Como? Sério Olha o cristalzinho Ali Tinha esquecido Completamente Daquele Ah Por que que o jogo Tá travado? Não era pra Tá travado Ah não Perto Fica aqui Vamos lá Porque esse jogo Tem músicas tão tristes Não sei Não sei Eu gosto Delas Ah Mas não Não sei Tipo Nessa fase Ok Tem uma música triste Porque tipo Pô Os Os brotherzinhos Tão presos Nas cavernas Tá ligado Eles tão quase morrendo Ah Mas no No da asa delta Eu não faço ideia Por que que tem uma música tão triste Seria o último jogo Seria o último jogo da franquia Não Não vai ser Não vai ser Vai ter um 3 Vai ter um 3 Eu me recuso A acreditar que esse é o último Ah é Vai lá meu querido Pisa no bulão Eu tiro um dia Muito fodido Pra fazer Um encontro E a trilha sonora Tão triste Ah Eu não sei O que que é feito Eu não sei nada Sobre desenvolvimento de jogos Então eu não sei O que que é feito primeiro Se é o jogo Ou a trilha sonora Eu imagino que a trilha sonora Venha depois Né Porque pelo menos Pra filme É assim Tu faz o filme Tu edita ele E daí tu manda Pra pra pessoa Fazer a trilha sonora Mas né Eu não sei nada Sobre desenvolvimento de jogos Ei moleque Chega aí Espero Metal Gear Ryzen 2 Eu também não sei nada De Metal Gear Exceto Obviamente Nanomachines Metal Gear O que seria melhor Nunca ter um 3 Ou ter um 3 Tipo Banjo, Kazoo e Nuts and Bolts Eu prefiro que tenha um 3 Mesmo que ele seja ruim Porque daí se ele for ruim Pelo menos tipo Ah Eu ainda posso jogar o 2 Sabe Eles não deletaram o 2 Da existência fazendo o 3 Tipo se eles fizerem o 3 Pelo menos tem uma chance De ele ser bom Se for ruim Eu não preciso jogar É que o Dodolf é uma obra Artística tão própria O criador que é impossível Eu tenho um 3 Da mesma linhagem O cara que fez morreu É uma prequel É uma prequel de Turok Eu não sei o que é Turok Então Não posso dizer se faz sentido ou não Deixa eu ver essa coisa De manchar uma fruquinha Tipo só não joga É É É basicamente isso Tipo as pessoas falam Ah Nuts and Bolts Foi uma merda Não acredito que fizeram Mas tipo tá Tu ainda pode jogar os outros Só não jogo Nuts and Bolts Tem um 3 ruim Mas pelo menos Eu acho que tá bonito É Tipo ah Pelo menos teve Eu vou jogar igual Provavelmente Bom Quando sair Eu vou jogar De qualquer forma Né Mas se for ruim Daí eu só Não jogo Mais de uma vez Sendo façada De manhã Tô apontada No peito Não vou mentir Aquele jogo De Dinossauro Eu não faço ideia Do que tu tá falando Eu jogo por obrigação Mesmo Porque Não tem nada melhor No Xbox Nuts and Bolts Não Eu vou ser sincero Eu nunca joguei Nuts and Bolts Eu não sei Se é realmente Tão ruim Quanto falam Mas tipo Deve ter coisa legal No Xbox É um Doom Um Ducunuca Ah ok É um jogo bom Tá Não é um jogo De Banjo Banjo Kazooie bom Mas é ok Ah ok É meio Ruizinho mesmo Tá Então é tipo Não é um jogo Horrível É só tipo Não é tão bom Quanto os outros E daí as pessoas Deram um chilique Por causa disso Tá Ok O jogo inteiro É carro Tu só faz carro Do jogo Porque eu lembro Quando lançou Tears of the Kingdom E as pessoas Tavam fazendo carro No jogo E as pessoas Falando tipo Ah quando o Zelda Faz é legal Mas no Nuts and Bolts Aí é horrível Eu achei engraçado E se tivesse um Croc 3 Mas se fosse um jogo Estilo Fire Emblem Se não fosse Um jogo De plataforma 3D Se fosse Completamente Um gênero Diferente A gente viu Se não tivesse O nome A gente viu Ia ser um bom jogo Ah Ah sei lá Se fosse De novo Se fosse bom Eu ia Eu ia ficar tipo Por que que isso é um jogo De Croc Mas se fosse um jogo Bom Eu ia jogar igual Mas eu ia Eu ainda Eu ia continuar Sentindo Falta De um outro Croc De plataforma 3D Porque é isso que eu quero Eu quero mais um Croc De plataforma 3D Se sair um outro Que for tipo Se for um Tower Defense Do Croc Eu ia ficar tipo Tá Não era isso que eu queria Eu ainda não estou satisfeito Mas é melhor do que nada O jogo base de PV2D Bom Bom Só Só todos os outros bônus São uma merda Onde o cara só Dá porrada Numa pedra Não Esse é o Resident 5 Tu tá pensando No final de Resident Evil 5 Com o Chris O Chris Extremamente maromba Socando uma pedra Dentro de um vulcão Mas falando isso Em voz alta É tipo Ainda mais absurdo Tá Eu gastei uma roxa Ok Aham I take it Eu não cheguei a jogar O Plants vs Zombies 2 Muito Eu joguei um pouquinho Ah Eu sei que é tipo É pra mobile E me falaram Que é pay to win E daí eu fiquei tipo Ah Foda Pode voar infinitamente Com o seu carro Por aí Pegar as peças raras Que tu devia ganhar No final do game Foda O que é prestado Nessa caixa De seleção Não é pay to win Ah ok Então me mentiram Só Vou ficar sentadinho No banco aqui Ah Porque eu preciso Ir mijar Então eu vou Ir mijar E eu Já volto Yeah yeah É Já volto gente Beijo Vou tocar um anúncio Pra vocês Tá Valeu Voltei Ah Eu não vou começar A próxima fase ainda Porque eu já vou Ter que descer Pra abrir a porta Pra Vicky Então Eu vou comer Mais um pedaço Desse bolo Enquanto isso É Mais um pedacinho Para mim O não Aniversariante Tem uma pessoa Vendo a tinta secar No reflexo Nesse momento Ah Gosto de jogo De luta Eu gosto De Smash Bros Basicamente É o único jogo De luta Que eu gosto Nunca gostei Muito De tipo Street Fighter Mortal Kombat Soul Calibur Esses que é tipo Um do ladinho Do outro Assim Não gosto muito Mas eu gosto De Smash Bros Esconde Esconde o bolo Nela Já estão chegando Inclusive Eu tenho que descer Eu conheço Quake Nunca joguei Eu vou lá Abrir a porta E já volto Ok Vocês se divertiram Sem mim? Eu vi que Teve coisa Alguma coisa nova De Half-Life Eu não sei O que que é Mas eu vi Que eles também Tipo Tiraram O Half-Life Source Da pesquisa Da Steam Tu ainda pode Comprar O Half-Life Source Mas tu não pode Mais pesquisar Ele Na Steam Eu não sei Por que Vi a Tintas Que é um Mapa Mod De Half-Life Que dura 4 horas Ou 9 Se você fizer Os easter eggs Eu não faço Ideia Do que que Seja isso Fora a diferença Do Half-Life Source Meu amigo Me mandou Dois minutos De áudio Xingando Se Half-Life Source Não fosse a versão Bosta De Half-Life 1 A Vicky vai vir Só com o Brownie Sim Eu falei Que ela podia Ficar aqui Com a gente Ela falou Que ela ia vir Só com o Brownie Então aguardem Tem mais um prato Não? Tem Só pega aí Chega aí Puxa uma cadeira Pega um prato Cala a boca Half-Life 1 Tá de graça Olha só Tu pode pegar A versão boa De graça Quem diria? Ainda extremamente Chateado Que não dá Pra alcançar Esse trem Em nenhum momento Jogar o meu Mod de graça Aqui Exatamente Rafa Leixo Muito obrigado Pelo sub Muito, muito obrigado Por se inscrever Sério Muito triste Que essa é A única música De Croc Que eu já encontrei Uma Uma partitura Pra piano Já procurei Partitura Pra piano Das músicas Do Croc Essa é A única Que eu achei Tchau Ia ser louco Aprender essa Bora Achei a partitura De Kenshin Eu não lembro Se eu achei A partitura Ou se eu tava Vendo um Tutorial De Kenshin Mas eu achei Muito difícil É muito difícil Essa música Eu não consigo Aprender ela É muito difícil De tocar Como sendo o pianista caindo da escada É a mesma coisa É a mesma coisa que imaginar o Scatman John Rolando escada abaixo Fazendo É a mesma coisa É uma imagem extremamente engraçada É bem combinado Abaixo dela tem muita coisa também Sim, pode crer Apenas bebendo o vinho ruim Sim, eu comprei o vinho ruim Porque eu achei que só eu ia beber ele Aí eu fiquei tipo Ah, vou comprar o vinho ruim Só eu vou tomar, beleza Senão eu teria pegado um vinho melhor Ou pelo menos um vinho melhor Além do vinho ruim Sim, é a parte que ele cai no final da escada Caindo no chão Me expondo como a chata do vinho Sim, a chata do vinho Também conhecido como qualquer pessoa que entende de vinho Ups Na metade da minha garrafa Eu não tô na metade da minha Mas a minha é de um litro e meio Então se eu estivesse na metade da minha Ia ser um pouco preocupante A minha garrafa já acabou Eu não acredito Eu não acredito Sim, esse vinho tem gosto de vinho É O cara cheirando vinho Tipo Hum, sim, é Isso Hum, definitivamente tem Tem notas da cuseta do Flavinho Qualquer vinho doce Dá bom com o brownie Única coisa que me importa hoje Esse definitivamente é doce Extremamente doce Arroba Flavinho Sábado é dia de capotar o Corses Exatamente Tá tudo liberado Ah, sim Esse vinho definitivamente foi feito É feito de uvas Definitivamente tem uvas nesse vinho Eu não entendo Absolutamente nada de vinho Então é por isso que eu compro O mais barato Da garrafa de plástico Com a tampinha que rosqueia É que eu já me falaram Que tipo Pro vinho começar O vinho começa a ficar bom Com tipo Garrafa de sei lá 80 reais É quando fica Fica bom mesmo E eu já Eu já provei Vinho De garrafa cara Que obviamente Não fui eu que comprei Né E realmente É bem melhor Eu não vou dizer Que não Não tem diferença Porque tem diferença Faz muita diferença Mas eu não vou Eu não tenho dinheiro Pra gastar 80 conto Com uma garrafa de vinho Tá ligado Fui a adolescente da vodka Com suco de maçã Sim Tu já se estragou O suficiente Agora é Agora é o momento De se valorizar Aí perde a graça É O gosto de beber de graça Pode ser porque Eu tava bebendo de graça Também Pode Mas né Sei lá Quando Quando teu chefe Chega em ti No festival de cinema E te dá Tipo Te entrega a taça Ó Toma aqui E tu pega Tipo Pô Pode crer Tá ligado Tu vai tomar E vai ser uma delícia Tá porra Suco de uva amargo Que doideira Tá amargo Esse suco aqui Só bebo vodka Pura e cerveja ruim É nóis É nóis Toma aqui é um Pizzuti escaravaccio Avioli suave Eu gosto que tem um Um puta nome assim E daí é suave Foda-se Meu chefe pagando Vinte e trezentos Pila pra mim No festival Ai olha no que deu Na bola Um streamer Tá vendo só Os perigos Os perigos De aceitar Vinho do chefe Tomando Muito cuidado Aqui Tudo bem Tudo bem Eu tomo uma pauladinha Tudo bem O importante é pegar o troféu A melhor garrafa de vinho É sempre a próxima Exatamente O gulano é barato Ao mesmo tempo Cada um tendo uma reação Diferente Sim Eu Peraí 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 Ok Sim A Vig chegou Ela olhou a garrafa de vinho Na mesa E só falou tipo Aquilo é vinho de garrafa Sim Sim Ah E daí eu perguntei Se ela queria provar Ela falou que sim Eu levei a taça pra ela Ela tomou E fez essa cara Exatamente assim E daí eu falei Eu falei que era horrível E perguntei Tu quer uma taça? E daí ela falou Quero Aí ela levou uma taça pra ela Eu fiz uma cara mais bonitinha Não Tu fez exatamente Tipo Eww Tu falou Eww Também Que é uma É uma parte importante Ahn Que geleia que eu gastei Nessa fase Eu não lembro Tu falou Eww Foi com vários w's É verdade Duvidou O coin ruim Podia ser Ela não confiou Ela não confiou Quando eu falei Que era uma merda Eu não lembro Qual que eu gastei Então eu vou comprar Uma de cada Compra croco Compra Compra Vambora Vamos fazer o Roger Eu acho Afinal estamos comemorando É Estamos comemorando Carius E aí Boa noite É O Roger Vamos acabar Com o Roger Quem é o Roger É o cara Que tava falando Agora Ah Eu gastei uma azul Na outra Ok É Tem que comprar As do meio Agora Eu gastei uma azul Então eu tenho que Comprar uma verde É o Rogerinho Pô Vou dar um pau No Rogerinho Rogerinho te excita Vamos se divertir Jamesonzinhozinho Que eu escolho Pago Então ninguém pode Reclamar Jameson é o que a gente Tomou na casa Da tua mãe Aquele é bem gostoso É um licorzinho Gostos caros Com a senhora Divorciada Que sou Ele fala Igual Friday night O seu Friday night Pisa Pisa no relógio Para Croc Pisa 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 Mais Na verdade Meu Deus do céu O Úmidos Agora Agora Acho que tá Safe Bailies Ah Era Bailies Isso Eu achei Bem gostoso Bem perigoso Me pareceu Me parece um troço Que tu vai tomando E quando vê Tu tá muito louco E aí Zaiku Boa noite Tudo bem É sete horas Já dá pra falar Boa noite Não Tá claro na rua ainda Boa tarde Sai daqui Rogerinho é uma barata Do Bob Esponja Olha Eles falam Que ele é uma Formiga Né Então Eu tenho que acreditar Licor também é bom Eu lembro de uma vez Quando eu era adolescente Eu fui na casa De um amigo meu Da escola E daí A A mãe dele Nos deu tipo Um copinho Com Amarula Que é um licor Mas é tipo Bem pouquinho Cheio de gelo E tal E eu E daí eu achei Muito Muito da hora Oh meu Deus E daí Quando eu cheguei Em casa A Minha mãe me perguntou Tipo Ah como é que foi Não sei o que Daí eu falei Tipo Ah foi muito massa Não sei o que Falei o que a gente fez Daí eu falei Que a gente tomou Amarula no fim E ela ficou Muito puta E ela Nunca mais Deixou ir Na casa dele Minha mãe já se passou E eu tenho Vídeos Engraçados Eu quero ver Eu quero ver De chocolate Coloquei leite Nescau Bebi tudo É Era tipo Um de chocolate Assim Era tipo Era um nescauzinho Tá ligado Tivemos Adolescências Diferentes Sim Bem diferentes Ok Vamos lá Leite Leite nescau Bebi tudo Parece bom Parece gostoso Eu posso É só um barrilzão Gigantesco A nada É só um barrilzão É só um barrilzão É só um barrilzão Uau Como é que é o nome de Pepsi com vodka É Pepsi com vodka Que chama pé sujo É esse que se chama pé sujo Eu achava que era Pepsi com cachaça Mas Pepsi com cachaça É samba Nem ideia Tão bebendo fetos abortados Sim Segundo O sábio filósofo Olavo Olavo de caralho Tavam bebendo fetos abortados Barril perto da lava Não queima É lava fria Misturaram Nescau E Heineken Caralho Eu esqueci qual era o botão que pula Eu apertei todos Ok Pé sujo é uma mistura de dois ou mais refris Ah é só refri? Eu achava que era com alguma coisa alcoólica Ah ok Ah eu já misturei muito refri na minha vida Quando eu era criança em casa Pegava Dois, três refris que tinha na geladeira Misturava tudo E eu lembro de guaraná com Com coca Se ficar bem gostoso Quando eu era criança Não sei agora Foda-se Não sei agora Mas eu lembro de gostar Alguns dias era vinho de garrafão E outros era vodka Com tangue aleatório É isso aí O rolê porto-alegrense Sabe Rolê adolescente porto-alegrense Normal Segundo que tu esquece todos os controles Do jogo Acontece pelo menos uma vez Em todo jogo que eu jogo Que é simplesmente esquecer Todos os controles Não lembrar o que nenhum botão faz Porque realmente É pura memória muscular Pra mim Se tu me perguntar Tipo Que que cada O que que é cada tecla No croque Não 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 E é por isso que eu compro dois Foda-se Agora a gente faz as curvas apertadas Fechadinha aqui Aí agora sim Background do Valor e vômito Pela várias na faculdade Enrolês Ela fez Vocês fizeram a mesma faculdade? Tipo A mesma Campus Ela não fazia Ela não fazia Puck? Vou botar Contando as coisas Que eu fiz Contando as coisas Poderia muito Ser um quadro Só tu Tipo Contando histórias Da adolescência Ok Tá Peguei o bagulho Já tô Tamo safe Tamo safe Gurizada Eu adoro Eu adoro O gênero de histórias Que é só Tipo Encounters Com a Loli Vômito Aleatoriamente Em Porto Alegre O Gimi Tem uma ótima Que é Quando ele viu Tipo Uma procissão Da Loli Vômito Na Cidade Baixa Que ela tava Com uma roupa Branca esvoaçante E um monte De gente Andando atrás dela Ela foi colega Da Maíra Que tu conheceu No nível Que te levei Bá Tu espera Muito de mim Pra eu lembrar De nome As pessoas Que eu vi Uma vez Embalos Da adolescência Isso Eu não vou ter Nenhuma história Porque eu fui Um adolescente Muito chato E vocês Tem Tá registrado Na internet Isso Eu só fazia Vídeo pro YouTube Quando eu era adolescente Eu não saia Eu não bebia Eu não fazia nada Aqui estamos Nós novamente Dessa vez Sem mensagem Duplicada João Lerme Muito obrigado Pelo sub Muito, muito obrigado Pelos três meses Ela ia pra faculdade Vestida de bebê Com fralda Caralho Eu não sabia Dessa Tem vídeos Meus Eu não assisti Na internet Mas eu jamais Vou mostrar Eu Eu exijo Eu preciso Eu preciso disso Tu não tá entendendo Tu tem acesso A todos os meus Isso não é justo De nada Sem problema Sem problema Estouramos A Formiga Basicamente Se a sua adolescência Foi uma merda Eu não diria isso Eu não diria Que foi uma merda Eu só não tenho Tipo Histórias Desse tipo De tipo Sair pra beber Voltar pra casa Às seis da manhã Conversando com o pessoal Em situação de rua Se falar de uma parte De uma passada Volta Tem problema Com a polícia Caralho Tem que ligar o VPN Antes de Antes de Contar as histórias Ou então Começa toda a história Só com tipo É meme É meme É uma É ficção Toda semelhança Com Com a realidade É mera coincidência Naslock Naslock Tá diferente Hoje É por isso Que não tem Naslock No título Da live Não é mesmo Foi uma época Fazendo vídeo No youtube Estel E desenhando Fazendo Nos próximos mangás Aí ó Foda Acho foda Sabe Não Não Nenhuma Das duas Uma adolescência Ruim Tá Duas azuis E dois Gobos Começa a história Falando Hipoteticamente É Exatamente Naslock De croc 2 Se eu tomar Game over Eu tenho que começar Do zero É meme História De lucro Com tráfico Tipo isso Vambora É meme Eu saio Ah é bom É bom Sair do quarto De vez em quando Pegar um sol Fazer alguma coisa É recomendado Bom Só sobrou uma Né Vamos lá Vamos lá Pra segunda Pior fase Do jogo Tá bem Valeu Curte meditar Nunca meditei Meu Deus do céu Ok Vamos lá Eu vou ter pesadelos Com essa música Essa noite Curte meditite Meditite Pokémon bom Pokémon ok Ainda mais com Pure Power Né Foi o que matou Meu Freeligator Na última live De Pokémon Vou ter que assistir Adventure Time Comigo antes de dormir Combinado Isso vai ajudar A eu não sonhar Com essa fase Dora atropelar Os malucos Foda-se Olha ó Esmagado Ok Ótimo Ah não preciso dar Rabada Só preciso dar Com a cara No gongo Subir primeiro Isso Essa fase Eu imagino que essa fase Deve matar Tanta speedrun Bem por isso Bem por isso Só por Fione Cake Dizem que é bom Eu também Obviamente eu não Também não assisti Fione Cake Tô vendo Adventure Time Pela primeira vez Agora E tá muito divertido Tirando os episódios Que é só tipo Tristeza e depressão Tá muito divertido E aí O que é só O que é só O que é só Preciso disso aqui Ok por favor Valeu Bora Tá, ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá Oh, aceito, obrigado Eu não vou pegar isso, foda-se Eu não preciso disso Ah, mas isso aqui é cinco, né? Tá fácil, tá fácil de pegar Azar Achei que ia falar mal do episódio que não falou o tema Esse também eu não gostei Não gostei, eu queria saber qual era o tema Das cinco historinhas E ele não falou Achei uma sacanagem Fiquei o episódio inteiro prestando atenção Tentando pensar em que tema Que poderia ter E o maluco só não falou Sacanagem Ah, o troféu é mais adiante, né? Não passei reto por ele É de qual console esse jogo? É pra Playstation 2 e PC Eu tô jogando a versão de PC Grande sucesso de 99 Croc 2 Aí Foi Isso tá assim que sonho eu também não sou muito chegado É que é só filler, né? É puramente filler Mas é divertido Eu fiquei puto que o segundo Tirou com a minha cara Pessoalmente Quando eu falei que o tema Das histórias Era tipo Os dedos da mão E daí ele falou Tipo, o quê? Tu achou que o tema da história Era os dedos da mão? Seu estúpido Seu imbecil Nossa Tu é muito burro De pensar isso Ele falou bem assim Ah Ah não Tu não toca Bola de fogo agora Olha aqui Ué Não ia tacar a bola de fogo? Quando é que tu taca a bola de fogo? E olha lá Ah, é agora Ok Aham Só olha Por aqui Beleza Dale Cair nessa dos dedos também Nossa É uma sacanagem Nunca fui tão ofendido Na minha vida inteira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha mais um Vai, vai, vai Vai Croc igual a poder Crash igual a velocidade Spyro igual a voador É É É Se eu tivesse que apostar Tipo Por uma briga Entre os três Eu acho que o Croc ganha Eu acho que o Croc ganha No Caindo no pau Assim Na trocação franca Entre o Crash O Spyro e o Croc Eu aposto no Croc Eu acho que ele ganharia Não, o Croc não ia ganhar Mas eu ainda ia apostar nele Porque eu confio Eu confio no meu querido Meu querido Cocodrilo E Ok Qual é a próxima A próxima Situação hipotética Manda Que outros personagens Fictícios vão brigar Angélica Xuxa e Eliana Power Speed Flying A Xuxa é Flying Ela tem um OVNI Então a Xuxa é a que voa Aí eu acho que a Eu acho que a Angélica É Power E a Eliana É Speed Aqui ó Usando os frames De invencibilidade Da Da Pirueta Goku vs Manuel Caneta Azul Ana Quem tu acha que ensinou Tudo pro Goku Manauita Mestre Kami É apenas um pseudônimo Para Manuel Para Manuel Gomes Tu nunca percebeu Que Mestre Kami É um anagrama De Manuel Gomes É só escrever os dois Lado a lado E tu vai perceber Tem as mesmas letras Se tu adicionar algumas E tirar outras Acho que dá para resgatar Beba vindo Não precisa Eu estou bebendo Bastante É um anagrama Sim É um pentagrama Barril nos beiços Goku vs 3 bilhões Três trilhões de bob esponjas Três trilhões de leões Versus o sol Oh oh Oops Mario Mallow E Geno Speed Power E Flying Mario Mario é Speed Mallow é Flying E Geno é Power Au Saitama vs Shampoo Agora pegou pesado Pegou pesado Coitado do Saitama Um Jesus vs Mil Satanás E aí ó Meu Deus É sério que eu volto daqui? Não teve uma tela de Um checkpoint? O Mario é muito Muquetoso Heavy weapon Tu acha que o Geno É mais ligeiro Do que o Mario? O Mario corre O Mario corre O Mario corre contra o Sonic Nas Olimpíadas Eu não vi o Geno Correndo nenhuma vez Geno é mais Speed? Eu discordo Tomei a minha parte Vinha reta Eu sei Tu estou fazendo o dobro É isso aí Tá certo Não Tá certo É isso mesmo que tem que fazer Vai ter que botar o dobro de tudo agora? Tem manteiga suficiente Ok 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 Vamos ter um brownie gigantesco Ótimo Já não tem A maior prioridade De velocidade Ah Eu já não sei Ah Eu não faço ideia Surfa na estrelinha Ó O Kirby também Tu diria que o Kirby é mais rápido Que o Mario? Não sei Mario e Geno Os dois a oitenta quilômetros por hora Noventa e oito? Onde é que eu perdi dois cristais? Ok E aí Victor? Boa tarde Boa tarde Agora só tá escuro Agora é boa noite Pelo menos aqui Talvez esteja claro onde tu tá O Kirby é a criatura mais forte do universo O Kirby come todo mundo Isso não tem a ver Isso não tem nada a ver com velocidade Eu estou falando de velocidade Como é que eu tenho quatro verdes? Ah Eu comprei Eu comprei a errada Era pra eu ter comprado a laranja Eu comprei a verde Eu deveria saber que a azul É a laranja E a verde é a verde Aham Nunca esquecem um amigo Aham Ok Os gobos da caverna Vamos lá Cara já foi metade do jogo Uh Quem você? Não mecânico Odantini Aham 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 Pera aí Eu tenho que comprar gelatina Me deixa entrar Me deixa entrar Tem que dar ré Pip Pip Por que que eu não posso entrar? Pedro Me deixa entrar Pedro Ah tinha que entrar Tinha que entrar de ladinho Esse foi o problema Quem ganharia 3,5 curbs Ou um bisilhão de leões motivados Ok Ups Eu comprei mais uma O que que impede os curbs de só chupar todos os leões? O Kirby comeria o Saitama e conseguiria dar hit kill no Goku Sim Todo Todo o ponto do personagem do Saitama é que tipo não tem ninguém no mesmo nível que ele E ele tem depressão por causa disso Esse jogo me lembra Crash Ele é um jogo de plataforma 3D E é basicamente isso que eles tem em comum Bom os dois protagonistas giram Eles tem isso em comum também O motivado se me matou Não A motivação faz diferença Faz muita diferença Se o Saitama girar o Nintendo 64 O que? A motivação deles impediria que os curbs chupassem eles todos Tá, entendi Entendi Bom Eles não precisam chupar todos Basta um curbs chupar um leão E daí ele vai ter Ele vai ter a motivação De um leão motivado E daí com a motivação do leão motivado Eu acho que o Kirby sola o resto dos leões Kirby chupo e come trabalho completo Como todo bom versátil Né? Esse pulo é difícil Ok Que nem eu falei Esse pulo é difícil Bah, eu morri Eu morri uma vez nessa fase, né? Em uma das lives Eu tomei game over nessa Eu deveria tomar cuidado É, o que que o meio Kirby tá fazendo? O que? Isso é um Kirby menor? Ou ele é tipo cortado no meio? Qual metade que é? A direita ou a esquerda? A de cima ou a de baixo? A de dentro ou a de fora? Ok Se o Kirby comer um dito Que poder ele ganha? Porque eles possuem tecnicamente o mesmo poder? Não Claro que não São poderes completamente diferentes O dito ele se transforma numa cópia perfeita do adversário O Kirby ele emula o poder do adversário São coisas extremamente diferentes Ups Parece que a gente vai pegar 99 cristais nessa fase Indigestão É isso que o Kirby ganha Quando ele come um dito Imagina se a Nintendo Posta Se a Nintendo lança um dia Que todos os jogos dela se passam no mesmo universo Mas só em planetas diferentes Por isso que um nunca encontra o outro Isso é basicamente Smash Bros, né? Eu tô basicamente escrevendo Smash Bros Ok Deixo pra lá É aqui? Não É na outra parte Pegamos uma roda Em apenas um deles O Mario fala português Oi? Em um universo? Em um mundo? Ah, eu alcanço isso, né? Será que não dá pra só pular ali E pegar aquele último que falta? Em uma competição de quem come mais Que o Kirby ou a Thaís Carla? Quem caralhos é a Thaís Carla? Do que tu tá falando? Você vai jogar algum outro game? Não É só esse Às vezes o Sam, o Kirby e o Fox Eu lembro que eu vou ter um Fox Encontro no espaço Enquanto estão viajando por aí Eles se cruzam É um universo muito pequeno Ou é só uma coincidência Gigantesca E eu gosto muito que A nave do Olimar Seria, tipo, desse tamanho Passando pela nave da Samus Eles nunca saberiam Que o Olimar tá passando por eles Ela é tipo um Snorlax Eu ainda não faço ideia Snorlax não existe Tu não pode dizer que é uma pessoa É tipo um Snorlax Não descreve nem um pouco a pessoa Coincidência gigantesca É isso que o Master Hand Vai contar pra você É, é só uma coincidência Que todas as pessoas Estão aqui Não fui eu que trouxe Todas elas pra cá Rabbids é o mesmo universo Que todos esses Sim, sim Porque é no mesmo universo É no... Oh, caralho É no mesmo universo do Mario Por causa do Mario Rabbids E o Mario é o mesmo universo Que todos os outros Por causa de Smash Bros Então Rabbids é No mesmo universo Que todos os outros Inclusive Metal Gear Sonic Né? Todo mundo que aparece Em Smash Bros Imagina o Rabbids No Smash Bros Isso é possível Isso é possível Demorei 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 muito Eles já tem a licença Pra fazer jogos com Rabbids Nada impede Marte do Mario De bombacha E chapéu Com o Sonic E o Geno Com o Mate na mão Eu adoraria ver isso Alguém devia fazer isso Smash Bros Movie Seria melhor Que o Ultima Minecraft é do mesmo universo Sim É o mesmo universo Geno de poncho Geno de poncho Ou Geno de bombacha Essa é uma parte boa Do jogo também Essa parte aqui Especificamente Ok Obrigado Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Um malu de bombacha Sim Ele está Apenas de bombacha Case de live No sábado Bom Leia O título Da live E você vai entender O porquê A live Está de Anivers E estamos Comemorando Jogando croque Que nem eu faço Todos os anos Ele tirou Minha bombacha Me deixando Apenas de bombacha Saia Sai Inferno Sai Para Meu Deus O que aconteceu Aqui Oh não Me deixando Apenas de bombacha A roupa Para o gato Porra Tem cuphead Tem 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 cuphead No smash Eu não sabia Dessa Ali a última Três anos De live Muito obrigado Muito Muito obrigado Três anos De live Eu ainda não sou famoso Eu não acredito Nisso Essa vida De streamer É uma farsa Me disseram Que em seis meses Eu teria Um milhão De seguidores Tem o sans Também no smash Inacreditável Tá ali Vambora Recentemente Adicionaram O doom guy Muito foda Mal posso esperar Pro Luffy E pro Goku Estarem no smash Também Porra Eu só tenho Três de hp Três coraçãozinhos Tem que comprar Um gobo E uma azul Azul É a laranja 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 E o Ichigo E o Ichigo Óbvio E o Naruto Pra ter Os três Vai Tá Smash Smash Flash Seria canônico Também Se a Nintendo Lançasse Pro Switch Aí seria Dunga Andrade Souza Pô Pra que fazer Dox Do cara Vazar o nome Completo É eu comprei Mais uma Ok Foda-se Cala a boca Por que que vocês falam Comigo toda vez Que eu saio Dessa loja Deixa em paz Deixa uma coisa Aqui Não Invenção Da minha cabeça Isso que é Pera Isso ali é uma fase Também Eu só fiz uma Eu não vim aqui O que que tu quer? Ok Encontrei eles logo Tá bem Só se o Sasuke Estiver lá Pra ter uma Motivação real Sim Óbvio Se eles botassem O Naruto Teria que ter o Sasuke Se eles botassem O Goku Teria que ter o Vegeta Se eles botassem O Ichigo Teria que ter Ah Bom Ótimo Se te interessava Eu deveria Pra qualquer assunto O que tu diz Pra colocar Na profissão Do layout Ah Cineasta Obviamente Ou isso Ou KKKK Sei lá Chama esse cara Na rua Vou mimir Estel Boa noite Boa noite Barreto Muito obrigado Por ter vindo Bleach Quando briga Com água sanitária Sei lá Witch Todos os namorados Não funcionam Exatamente Eu não sei O que eu coloco É Eu botaria Tipo Se perguntar Quando perguntam Pra mim Qual é a minha profissão Eu falo Eu sou editor E é isso Eu aceitaria Isso Também Do Doonguy Delizade De novo Eu realmente Acho canônico Porque os dois Foram lançados Junto Isso Pega isso Corre 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 Croc Oh meu Deus Quantos eu tenho que acertar Droga Não 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 Bosta Tudo bem Eu tinha aprendido isso Profissão Não te interessa Me paga Eu acho que É isso mesmo Que tu tem que botar Ah meu Deus 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 Errei 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 O inferno Errei também Bosta Não Não Ah não Acho que eu tenho que acertar Três no bagulho Ok Tá Vamos lá Um Ok Dois Ah Agora é só dois? Eu acertei duas vezes antes Por que que não contou? Vocês viram né Eu acertei duas vezes Qualqueras? 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 Errei Errei Ah meu Deus Ah meu Deus Ah não Ah não Ah 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 Não Ah não Por favor Não toma game over Socorro Socorro Did you know? Cê sabia? Tu sabias? Tchau O Speed Jackberto ia ser um invocável no suporte Ia ser um troféu de assistir Isso ia ser muito engraçado Sim por isso que eu falei que ele seria um clone do Yoshi Porque ele era pra ser um jogo do Yoshi Já encontrou ele Oi? No Smash? No Super Mario RPG? O que? O Bosh? Sim Já corri com o Bosh Já ganhei do Bosh Na corrida O minigame que não funciona direito Pelo menos o tutorial O jogo funciona O minigame funciona O tutorial é uma merda O minigame que definitivamente funciona assim Ô porra Tá E aí? Tá E aí? Qual que era? Tu passa quando tu tá afim só? Mas que porra que tá acontecendo? Por que que ele tá dando respawn? Ah Porque eu tinha que apertar isso aqui também Ó lá vai ele Agora sim Inferno Bah, eu precisava de um coração Na moral Se bem que eu peguei as duas rodas Então tipo É eu só preciso do Do gobo dourado Dessa fase agora Me emboscou pra me entrevistar Porque eu gosto de ler Eu não devido Cebolinha E pra minha mãe Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Bom dia Com isso O cara só querendo ler Só querendo ler A turma da Mônica Jovem ali E os caras Vem te entrevistar Tá, mas e aí meu Tu shippa o Cascão e a Magali Pô meu Deixa eu ler em paz Tem um boss do Dark Souls 2 Que é só isso O que? Meu vinho acabou Não se preocupa Vicky Que tem muito mais aqui Cascão e a Magali É controverso Eu já Eu já vi Já vi muito sobre Inclusive Eu já vi Compilado De De quadrinhos Cascão e a Magali Oficiais Ao som de Amiga da minha mulher Do seu Jorge É Cascão e Cascuda? É Mas Né Ela é amiga da minha Mulher Pois é Pois é Mostrou sim Te mostrei Porque é perfeito Eu tenho que me concentrar muito Nessas partes Vencemos 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 Eu peguei o Eu peguei o Galbo dourado Ah, eu não peguei Putz É Magali É Magali X menino da padaria Sim Os casais O O O Movinho É muito obrigado O Movinho Está no forno Ah, não, eu me ouvi rindo. Sim, estou te ouvindo. Vai parar. Que olhe? Cubinho, tampão. As duas vão vir. Cascão, cascuda, magali. Que magaluda. Onde é que eu pulei a... Que cristal que eu pulei nessa? Cara, eu só pulei o bagulho. Vamos lá de novo, então, né? Pelo menos eu não preciso fazer o bagulho das rodas. Eu só preciso ver onde é que está a merda do cristal que eu pulei. Estava aqui? Tá, aqui tem um. Aqui eu pego tranquilo, é só não pegar o coração. Depois da próxima testa eu libero os direitos de imagem. É pra cá. Ok. Eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo agora aqui nesse jogo. Ok. Ah, aí tem um que é no final dessa... Tá bem, eu só perdi toda a inércia que eu tinha pra frente. Beleza. Tudo bem. Aqui no Magali Cascão desde a edição 88. Dá uma panine 1 série. Sim, eu sou viciado em Pokémon Simpsons. Turma da Mônica e Yokaiot. Turma da Mônica. Moleque da padaria. O Quinzinho. Isso, o Quinzinho. Eu sabia que era... Eu acertei o começo. Aqui tem um. Aham. Aqui. Tá ali. Quinzinho aparece na turma da Mônica jovem? Eu assumo que sim. Eu imagino que eles não mataram o moleque entre um e outro. Não acho que tenha, tipo, um subplot do Quinzinho que, tipo, a padaria era só fachada pra lavagem de dinheiro. Que a família dele era toda envolvida no tráfico. E daí ele foi morto por uma facção rival. Não acho que eles iriam nessa direção. Na turma da Mônica. Quinzinho foi pro Hunger Games. A Magali tinha sido selecionada. E daí ele falou, não, eu vou no lugar. Qual foi a que eu não peguei? Foi a azul que eu não peguei? Quinzinho tem uma edição como protagonista. Aí, ó. Respondida a pergunta. A dúvida. A questão. Aqui tá o amarelo. É. Foi só o azul que eu não peguei. Onde é que tá? Não tá lá, porque é só o Coisa. Ali tá o Trilho. Lá embaixo, só um balão. Cadê o azul? O Chico Bento da Tama da Mônica joga. O cara é um armário. Chico Bento Maromba. Sim, pô. O cara trabalha na roça todo dia. Olha, ó. Levantando peso. Capaz que não ia. Ah, tá bem ali. É sério que eu não peguei essa? Como é que eu pulei isso? Sério? Ah, imbecil do caralho. Bom... Não! Não! Inferno. Puta que pariu, velho. Eu sou muito bom. Chocobento. Chico Bento moço. Exatamente. Não, olha. É a turma da Mônica jovem, mas o Chico Bento é um homem. Jotalhão idoso. Pá. Pois é. O que houve com o Jotalhão? Cadê o Jota? O que houve com ele? Porra, eu espero que o Gobo Dourado ainda esteja lá, né? Ele só desaparece se eu morrer no desafio, né? A gente gravou no estúdio do Maurício. Fiquei intimidada, bem quietinha. Eu ficaria também. Eu ficaria. Se eu fosse gravar no estúdio, Maurício de Souls Studios. Não era aqui que ele aparecia? Bah, não era ali que aparecia? Não me diz que eu vou ter que jogar essa fase uma terceira vez. Porque eu morri depois de pegar a última gema. Não faz isso. O Croc não faria isso comigo. O Croc não faria isso comigo. Né? Certamente. O Gobo Dourado vai estar na última salinha. Vai estar na última salinha, junto com o Gongo. Certamente. Por que que a Rosinha aparece como o ex-namorado do Chico? Uh, eles terminaram? Bora lá fazer a fase pela terceira vez. Porque eu sou um imbecil. Ná! Vamos lá. Vamos lá, gurizada. A terceira... A terceira é sempre a que dá certo. Sempre a que dá certo. Eu não tenho mais... Eu não tenho mais os Gobinhos. Eu não tenho os Gobinhos. Cala a boca! Eu não tô afim de conversa agora. Deixa eu entrar. Por favor, deixa eu entrar. Realmente não dá pra entrar reto na loja. Tu tem que entrar na diagonal. Sim, eu sei o que faz. Me dá. Tem remaster ou algo do tipo? Não. Mas... Um remaster está sendo desenvolvido. A princípio. Mas do primeiro jogo. Não esse. Tá bem? Eu tava segurando pro lado. Mas tudo bem. Eu deveria ter segurado pro lado antes. Tem uma edição chamada... Filho do Chico? Vai ver. Ele é um Júnior. Vai ver. O pai dele é Chico também. Francisco Júnior. Ou vai ver. Ou ele engravidou a Rosinha e não quis assumir. Qual é mais provável? Vocês acham que o Maurício de Souza faria o Chico Bento ser um pai ausente? Maurício, eu vou fazer o Chico Mariano e a internet bordogue disso agora. O Maurício de Souza, ele também, ele também tweetou sobre o Bidu Maromba que estavam desenhando, né? É real isso? Eu queria muito que fosse real. Ele pedindo pra internet não desenhar o Bidu Maromba porque deixava ele muito triste. O Bidu de Jojo, Zé, exatamente. Pegar os coisos pra recuperar o dinheiro que eu tô gastando nessa fase, né? Gastando todas as minhas economias nessa fase. A mãe dele morreu? Ah, é! A irmã dele morreu, né? Ah, ele tinha uma irmãzinha que morreu, bebê. Au! Eu vou só correr, foda-se. Tem que só correr. Se tu só correr, dá tudo certo. Tá vendo? Aqui. Tem algum personagem que não possui pai na Turma da Mônica? Deve ter. Deve ter alguém que não tem pai. Achei que sabia a coisa, claramente não sei nada. Esse que é tão divertido de conversar com pessoas que sabem muito sobre... Uma... Uma mídia muito específica. Eles trazem umas informações que tu não fazia ideia. Sobre o filho do Chico. Ele tá na faculdade. E uma mulher estrangeira diz que o filho é dele. Rapaz! A treta. A treta. Vou conversar com o busólogo. O cara que manja muito de ônibus. Ah, tá aqui. Se é só um embalo de sábado, a gente pode comprovar que é num sábado, né? É! É! Isso é um... Tecnicamente, isso é um embalo de sábado à noite. Porque é um sábado, é de noite e eu tô bem embalado. Prova que eu sou... Eu sei como o anjinho morreu! Rapaz! Qual foi a causa da morte do anjinho? Claramente, ele era um menino muito bonzinho. Uma menina. Um menine. Trinta... Trazer mais de croc? Eu já fiz série de croc 1 e 2 no canal. E eu jogo croc 2 todo ano no aniversário da live. Eu acho que já tá bom. Au! Tá, eu tenho que cuidar muito pra não morrer depois de pegar esse cristal. Embalado. Sim, embalado no sentido de embalagem. Exatamente. Vou pegar... Tá, vamos lá. Então, vou pegar esse aqui agora. Uh! Aí, ó. Dá ali. Dá a volta por trás. Ele sempre volta. Ele traz personagens banidos de tão polêmicos. Ah, sim. Isso é o Maurício do Antigo Testamento, né? Os personagens antigos. Que é o Antigo Testamento da Turma da Mônica. É, não. A Turma da Mônica bem antiga é... É outra coisa. Por favor, eu não quero jogar essa fase uma quarta vez. Deixa eu me concentrar nisso agora. Ok. Boa noite, meu gato se chama Apolo. Muito boa noite. Ok. Dá-lhe. Joga todos os jogos do Croc na Wikipédia? Não. Não? Eu tô feliz com o Will 2. Eu não preciso jogar o do GBA. E qualquer outro que tiver. Eu acho que é só... É só o do GBA ou tem mais? Ok. Finalmente. Ver qualquer coisa de CC Atrás é muito bom Até ter um machismo jumpscare Ou um racismo jumpscare É basicamente Porque vai ter Vai ter, sempre vai ter Não tem como não ter Qualquer coisa que existia Há tanto tempo atrás e ainda existe hoje Croc Mobile, Jungle Rumble, Pinball Eu jogarei um Pinball De Croc, foda-se Tá, antes que eu esqueça É uma verde e um Um robozinho, cala a boca O que você tá jogando Croc 2 Tá na descrição da live Mas é Croc 2 Aham, eu sei, me dá E um robozinho Tem uma venda de Prolly jumpscare na bíblia Nossa, tem umas coisas Muito fodidas na bíblia Tá ligado? Eu não sei como é que ela não foi cancelada ainda Eu toquei na minha blusa verde E tu falou verde Cadê a câmera? Tá atrás de ti Tá embaixo da tua cadeira Vamos pro croc kart Croc kart, bora Errei o timing do boost Uh Vamos lá, vamos lá A primeira volta é pra A primeira volta é só pra pegar as As gemas Nem precisa ir rápido Pronto, ok E agora é só ganhar Fácil Vamos lá Um Crash Nitro Speed Eu gosto muito que foi Esse o jogo que tu escolheu Pra dizer Que é uma referência Não Crash Team Racing Crash Nitro Speed Não Mario Kart também Saia da minha frente Essa fase realmente é Ruizinha de pegar Todos os cristais E terminar em primeiro Vamos lá Uma volta pra passar do cara Comprou a carteira Aonde? Cada um Eu já contei quando Como eu fui quase atropelado Por um taxista Numa faixa Exclusiva pra ônibus Quando eu tava indo Pro trabalho um dia Sai da minha frente Ah, bosta Ah, eu prendi da parede Ah, merda Acho que eu perdi Vamos lá Vamos lá Não Não Ah Ok Ok Essa realmente é difícil De pegar todas E coisa Meu Deus Isso é muita coisa Eu tenho que dirigir agora Não posso ler Agora só preciso ganhar Não preciso pegar gema Nenhuma Agora é easy Easy Eu tô falando Saca só Já vou ficar em primeiro Na primeira volta Vai vendo Ops Aqui ó Olha essas curvas Fechadinha Fechadinha Estão com nada Ai ai Thomas e seus cupincha Eu quero poder ir De ônibus e trem Pra todos os lugares Eu quero um sistema De transporte público Extremamente eficiente Pra que não tenha necessidade De ter carro nenhum Na rua Bom Tá vendo É esse tipo de coisa Que carro faz Troço inútil Só dá problema É esse tipo de coisa Minha vez De ficar em primeiro Tu já ficou em primeiro Por muito tempo Minha vez Ok Agora é tranquilo Agora é tranquilo Sem ninguém Pra me atrapalhar Com licença O que que eu acabei De falar Dá ali Carro foi feito Pra correr livre Nas pistas De Fórmula 1 Exatamente Exatamente E a gente Forçando eles A ficar Parado Em engarrafamento No meio Da cidade Isso é crueldade É cruel Pegar as coisas Pra fazer o refri O refri Dos guri Aqui Olha aí O que que é isso Açúcar Açúcar Tempero E tudo Que há de bom E assim Nasceu o refri De gengibre Aqui Pegar o balde D'água Só taca aí Mete Uau Foi a coisa mais próxima Diz que o Iluminista Já escreveu No século Dezessete Pera Ah Já perdi Muita coisa Alguém me faz Um favor aí Alguém resgata O dança Gatinho Dança Eu quero ver Um negócio Eu espero Droga Tá Tem alguma coisa errada Já foi? Ok Foi Tá Pera aí Deixa eu conferir isso Os dois se raspando O som de metralhador Assim Aqui Dança Ah Reward name Dança Ah Isso era pra estar em minúsculo Né Save A recompensa Do dança gatinho Dança é no minúsculo Certo Dança É no minúsculo Tá Bom Agora tem que esperar 15 minutos Pera Se eu Gerenciar pedidos Se eu der Pronto para pedidos Oi Como assim? Pausar resgate Não Eu quero devolver os pontos Por que que eu não posso? Gerenciar pedidos Reward queue Tá tudo zero Isso não é Não está correto Por que que tá tudo zero? Eu não posso dar em reembolso Porque ele tá me dizendo que tá tudo Tem zero pedidos em tudo Tu consegue dar reembolso Já deu? Ah ok Tá Beleza Isso quer dizer que dá pra pedir de novo? Não Ainda tem que esperar 15 minutos Tá Pera aí Então nesse caso Vamos reduzir o cooldown Editar Um minuto Salvar Ok Agora sim Não Ainda não tá funcionando Ótimo Muito bom Bah Eu adoro esse site Eu gosto muito como ele funciona Eu gosto muito do fato de que ele funciona E ele toca as coisas Contando 50 segundos Sim Porque eu resgatei ele Deixa eu tirar o cooldown Sem cooldown E agora? Não Ele Ele só não funciona Ele só não funciona Deve ter feito alguma coisa na tua vida passada Eu não sei Eu não sei Eu não sei Tá ligado? Eu não sei o que que eu fiz Para as coisas só não funcionarem na minha vida Dança Reward name Dança Com c cedilha Né? E aqui está Dança Com c cedilha D minúsculo Deixa eu botar D maiúsculo Salvar E aqui D Maiúsculo Salvar Save Ok Dança gatinho Dança Dança Agora tocou por algum motivo Não sei Teu monitor é quadrado? Não A imagem só está achatada Ok Agora funciona Dança gatinho Dança Dança gatinho Dança Dança gatinho por que será? Dança gatinho Por que será que eu boto cooldown na coisa? Dança gatinho Dança gatinho Dança Ok, vamos seguir Dança gatinho, dança Dança gatinho, dança Dança gatinho, dança Dança gatinho, dança É Dança gatinho, dança Opa, sai daí Vamos lá Ah, vai ser só isso agora Vai ser só dança gatinho, dança Dança gatinho, dança É Aí Dança gatinho, dança Gastei 300 pontos, quero ver dançar Tu já tá vendo, tá na tela Dança gatinho, dança Ficar preso debaixo de um cofre Cascando em chaveio aqui em cima dele E quando a hora que eu tiro o cofre Ele tá achatado Uau, cebolinha achatado Que nem o seu madruga achatado Uau Quero ver o Léo dançando Essa não é a recompensa Ah Não é isso que é a recompensa Sinto muito Opa Opa Grazie 150 pra se hidratar Eu tomei água Eu não tomei? Toma de novo então Eu gosto de tomar água Não, acho que é o outro lado primeiro Ah, porra Ah, tá Roda Ok Não gostei Vou embora Não, não, não Pera aí Pera aí A gente pode A gente pode resolver isso no diálogo Tinha uma recaída De 15 segundos atrás Eu prometi pra mim mesmo Que eu não ia mais resgatar o dança gatinho dança 15 segundos depois Dança gatinho Dança É bom deixar sem cooldown aí Vocês pedem Vocês gastam um pouco os pontos que vocês têm Vocês estão com muito ponto Vocês estão com muito ponto Tem que gastar um pouco isso Vamos lá Tô amando essa live Ótimo Eu sempre gosto das lives de croc Sempre rendem Rendem bons momentos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ups Pula o gobinho Resgatar ele O maluco se afogando no lodo Perdi 40 pau no Falkner A crise chegou O Falkner foi Foi uma perda infeliz Foi uma perda infeliz Eu deveria ter Eu deveria ter prestado mais atenção E visto que o Lux Rating é Intimidate E eu deveria ter metido Um Um Swords Dance No Jotun Já teria resolvido Era só ter usado Um Swords Dance No Jotun E daí Não teria morrido Ninguém Filho da puta Não teria necessidade De ter sacrificado ninguém Teria dado tudo certo Me lembrou Lembrou o que? Lembrou o que? É eu Eu entrei numa live e vi isso Baixou onde isso? Ah é a imagem He's gonna take a sip Take a sip Drown Não Não botou Não botou cooldown na água Morreu afogado Hoje valia fazer isso Mas com o vinho O vinho só ia acabar Muito rápido Era É só isso que ia acontecer Oh Ué Ah Minha bunda Ah meu cu Ok Estou sem água Demora pra ficar bêbada É ruim demais Cantando ragatanga Agora? Tu tá assim agora? Fazendo brownie na cozinha Cantando ragatanga Incrível Não tô bebando agora Não Tenho certeza que não Este brother não fica bebando de vinho O Rafa também já bebeu comigo Ele sabe Mas até tem churras em casa E dança gatinho dança Aí sim hein Um ótimo dia Um excelente dia Eu tô completamente perdido nessa fase Eu sempre me perco nessa Essa E a de botar os bebês no berço Essa eu também sempre me perco Amanhã é nível da minha avó Tchau FGames Obrigado por ter vindo E feliz aniversário pra tua avó Parabéns Um beijo pra ela Eu peguei a chave Eu peguei a chave Eu peguei a chave Eu não peguei a chave Terei que voltar aqui Eu não Eu não sei a A ordem A rota Pra essa Fase Pra cá primeiro Claramente É a chave Tá bem ali Tá bem aqui a chave Ok Pega esse Bom Ou não pega aquilo Eu não tenho água Ah não Ah não Ah eu tenho água Ok Deixa pra lá Vou pegar vocês Licença Pra tua avó Me lembrou de algo O que? Pode assistir algo Antes de eu sair Claro Mas é claro meu querido Que desgraça Sai daqui Oh porra Tu já tá indo também Rafa? Tem horário? Vai pra onde? Por favor Ok Vamos ver o que que é isso Calma lá Calma lá Não tô no monitor certo Ok E isso aqui Vai brincar menina Tá bom menina Vou comprar um presente Pra tua avó Ela vai se fuder Bolsa 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 Para com isso menina Cadê o puta Que pariu Puta merda Que isso é o Hulk De moto Não quero saber Do YouTube Music Não Eu quero ver o Hulk Andando de moto Rapaz O Hulk O Hulk Cartão Fidelidade Cartão Fidelidade E Meari Motos É demais Ok Ótimo Aí tem o Meari Motos Chaves também Claramente Meari Motos Profissionais Da publicidade Na Meari Motos Em 2006 Apareceram O Hulk Aham Quem aparecerá Agora na Meari Motos Claramente Chaves Eu adoro Eu adoro Que a tela verde Deles Não é de pano É uma tela verde De plástico E tá aqui ó Toda a parte Da tela verde Que tava brilhando Assim ó No estúdio Foda Era uma lona Sim Não Era só uma lona verde Que eles Ou azul né Deveria ser azul Pra Por causa da roupa verde Do Chaves Incrível Incrível Não Na verdade Eu acho que Parece que tá comendo Um pedaço Do chapéu aqui Do Kiko Então talvez Era verde mesmo Foda Foda Vai eu quero ir pra Como é que é o nome da cidade? São João dos Patos Eu quero ir pra São João dos Patos Só pra conhecer A Meari Motos Incrível Pá Foda Assim ó Apenas Foda Ok Chega Cadê? Eu tava no Aqui Tira o baguinha mole Da tela Não Tudo bem O baguinha mole Não tá mais aqui Ele não pode machucar vocês Quem inventou o croma verde Não trabalha com cinema Tem tanta coisa que é verde Sabe Difícil de usar um croma verde Se bem que pra mim Eu acho que um croma verde Seria melhor do que um croma azul Porque Eu acho que eu tenho mais roupa azul Do que verde É melhor de iluminar Mas daí Eu não ia poder usar minhas roupas azul E aí Como é que faz? Pegar uma cor que não existe Pra fazer o croma Isso era uma boa ideia Deviam inventar uma cor nova Pro Pra usar de croma Por que que não fazem isso? Tu não pode sair do espaço da cadeira É assim Aquele xadrez Preto e rosa É só isso E depois Do xadrez Preto e rosa Do Do source Tu baixou POV Tu baixou um mod Pro Gmod Tu baixou os bagulhos do Gmod E não baixou as texturas O xadrez Preto e rosa Meu É só usar o É só usar o xadrez Do photoshop Aqueles dois tons de cinza Pronto Resolvido Onde é que você Crisperi Um neurônio Exatamente Um neurônio Ok Tem quatro faltando Eu não faço ideia De onde eles estão Assim ó Nem ideia De onde estão Esses gobos Mas vamos lá Vamos descobrir Pera aí Cadê o Eu quero Aqui Gerenciamento Aqui Pronto Eu gosto De poder ver Como é que tá A live Ok Estou aqui Eu vou voltar Pro começo Da fase E eu vou ir Pro No outro caminho Que eu não fui Usa a cor Transparente Que não é transparente Sim O PNG É falso Do photoshop É exatamente Isso que a gente Tá falando Vamos lá Eu preciso achar Quatro gobos Pra cá Eu já fui Sim Então pra cá É o começo Da fase Eu ia trabalhar Enquanto tu fazia A live Eu tô me divertindo Tu falou Que tu não ia Trabalhar Hoje Como assim Não pode Proibida De trabalhar No sábado Vamos lá Aqui Eu sabia Viciado Viciado em trabalhar Aqui ó Viciado em mentir Viciado em trabalhar Meu Deus Hoje é sábado Olha Da última vez Que eu chequei Era sábado Sim Dali Eu amo mentir Eu adoro mentir Viciado em mentir Muito divertido Ok Sim Muito de nada Vamos embora Ué Ué Por que que voltou Os Os coisas O povo faz chover Soda horrível Não está pronta Eu já te dei Os ingredientes Da soda Né O que que mais tu quer Quase pronta O que que mais tu precisa Faltou alguma coisa Água Gengibre Tem alguma coisa aqui em cima Que eu não peguei Oh meu Deus Água Gengibre E os dois Açúcar Né Faltou alguma coisa Não Não Ué Sei lá Alguma coisa importante Alguma coisa importante Alguma coisa importante Ok Vamos lá Resgatar o mamute Pequenino Que queria voar Mas eu vou passar na loja Primeiro Preciso de um Gobo mecânico Água Água e gengibre A gente está Fazendo meu refrizinho Basicamente Mudei a palavra Pera Sim Água, gengibre E açúcar É isso que o cara queria Não sei o que está acontecendo Estou aqui Só por você Muito obrigado Mas eu não sei O que é tão difícil De acompanhar Nesse jogo Eu sou um crocodilo E eu estou ajudando Essas criaturinhas Que se chamam Gobos Né Bem fácil de acompanhar Primeiro eu ajudei Eu ajudei os Ajudei os Gobos Do reino Dos gobos Aí depois Eu ajudei os gobos Os gobos Kosaki Eu acho que é o nome deles E daí Agora eu estou na pré-história Obviamente Entender de fazer eles falarem Assim é muito fofo Eu amo Eu amo eles Eu amo os gobos Eu tatuaria um gobo Pensando pensamentos Tu já tem um palhaço Sim O que que isso tem a ver Tatua comigo Quando eu for tatua a teta É Eu vou mandar Eu vou só mandar Os gobos Para a Lola E eu falo para ela Tipo Ó Faz um desses Os quatro O croque é um jacaré Quase Ele é um crocodilo Que nem o nome indica São dois animais diferentes Se bem que É o crocodilo Ou o jacaré Que tem o nariz largo Assim Vou ir nessa Sabadá Bom sabadaço Rafa Se divirta Conte como foi Bom croque Muito obrigado Muito, muito obrigado Ô meu Deus do céu Só queria ver se tinha alguma coisa Dentro aqui Capu Fica pau Capu Te pago 1k Para fazer uma tatua de Magicarpe Beleza Manda o pix Eu faço Tem o Tem o painelzinho ali embaixo Para mandar pix Jacaré jacaré é mais largo? Uh! Então nós temos, nós temos um engano aqui no croque. Eles fizeram o croque sem o jacaré. Vai ver, os goblins não sabiam a diferença, só chamaram ele de croque. Te oferecem 17,6 milhões pra descascar e comer uma laranja inteira. A laranja e a casca de laranja são dadas pra ti. Se você tiver dificuldade em descascar a laranja, alguém pode fazer isso por ti. Ok. E tu também não precisa comer ela se tu não tá com fome. O que que tu faz? Porra, essa é difícil. Essa é difícil, na verdade. Eu teria que parar pra pensar bem nessa. Teria que considerar bastante coisa. Um trilhão de reais só tem que fazer a porra mais fácil da história. É. Complicado, complicado. Vamos lá. O B de bilhões fica na bunda, obviamente. É, na bunda. Exatamente. Eu amo os barulhos que o croque faz. Eu amo tudo nesse jogo. Esse jogo é incrível. Esse jogo é perfeito. Até as fases que eu não gosto. Qual o número vem depois do 26? O Knuckles que não sabe contar. Ah, porra. Toda hora eu escuto em deslito da boca do croque. Crocodilo cristão. Sim, o croc pouca gente sabe Esse é um detalhe que pouca gente sabe Mas o croc é Profundamente religioso Mas isso é só Isso é só um negócio que tu descobre Só tipo parando pra ler a descrição dos itens do jogo Não é um negócio que o jogo te conta assim De cara Por isso o vilão dele é o Dante Fogo no inferno Agora as coisas começam a fazer sentido Os pontos começam a ser conectados Não vou pra cá então Eu tô totalmente cara que você só jogou Dark Souls vendo qualquer outra coisa Não, a piada que eu fiz foi em referência ao Dark Souls Não se preocupe Foi uma piada de Dark Souls Tá tudo bem Sempre dou uma giradinha pra ver se eles não esconderam coisa Rapaz, tem alguma Tem alguma outra Algum outro gobo dourado que eles botam cristais Eu não tô lembrado agora Eu não lembro de ter cristais nos outros gobo dourados Porra Sai da minha frente Pensando que Terceiro momento nessa live que eu penso Nossa, que nem Dark Souls É, tá Os outros momentos eu não sei quais foram Sabia Eu vou mandar vídeo pra melancia com a minha reação Oi Hã? Eu perdi alguma coisa Me fala um personagem gostoso pra minha amiga botar num simulador de Hunger Games Pode ser qualquer um Qualquer personagem gostoso Porra Isso é uma excelente Isso é uma excelente pergunta Ó, lá vai o mamute voador O mamute desse jogo Coloca o Chico Bento Amélia do Planeta do Tesouro Tinha que ser a Furry do caralho Ahn Bota Bota Oh, porra Bota Bota o Griffith De Berserk Mas especificamente quando ele tá todo fodido em fachado Vem comigo, mamute Fortuco Amélia é um alien Se for um alien peludo É Furry Não quero saber Vamos, vamos, vamos bater na Na planta Bater na verdinha Ah, porra O timing dessas plantas é muito esquisito Descrição de Furry Amélia não conta Tá, tá certo Ela é tipo um Ela era um dois, né Na escala de Furry Tá certo Tá certo Eu só tava dizendo que tipo Ser um alien não impede ela de ser Furry Não é isso que determina Aquele órgão gostoso da continuação de A Bela e a Fera Oi? Como assim? Primeiro, continuação de Bela e a Fera Segundo, órgão gostoso Eu quero essa caixa ali Ela casa com um cara que é um cachorro Ela é Furry e eu não Tu acha o cara gostoso? O candelabro? O que um candelabro e um órgão tem a ver? O órgão, o instrumento É, pois é Com licença O candelabro não é um instrumento Eu não acho o cachorro gostoso Ele é bizarro? Tá, ok Acho que eu entrei do lado errado Tá pensando no literal órgão humano Não, não Eu acho que Eu acredito que seja um instrumento musical mesmo Ah, a Melia é gostosa Até tu concorda? Eu nunca falei que eu discordava Eu só te chamei de Furry Série 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 Bela e a Fera Continuação É, pois é O que me confunde De uma continuação da Bela e a Fera E de ter, tipo Objeto Um personagem que é um objeto da mansão É, tipo A maldição não tinha sido quebrada? Como é que tem Como é que tu passa disso sem tomar dano? Eu não acho que tenha como Como é que tem, tipo Personagens, objetos da casa Se a maldição foi levantada? O cara é amaldiçoado de novo? A bruxa, ela Ela foi por aí amaldiçoando Vários castelos aleatórios? Qual é a história? Bom? Acho que eu vou Acho que eu vou e ali me fuder então Rapidão Vamos lá Vamos lá Tá bom Não, tudo bem Foda-se Esse é outro boss Que eu nunca entendi Como é que funciona Vamos lá Vamos alimentar Vamos alimentar A planta Ou não Acho que botaram a história No meio do original Ah, ok É uma prequel Ó, agora engoliu Vem cá Chega aí Ah, desgraça Desgraça Vamos lá Engoliu Venha Venha Vamos lá Só mais uma Essa aqui Essa aqui Eu vou lá na do outro lado Porque eu sei que é que funciona Não consegui fazer essa aqui funcionar Vamos nessa Vamos nessa Não, eu vou lá na barra Vou lá na da natureza Algum boss desse jogo Ah, o Dante com certeza O Dante com certeza Tá quente aqui Tá muito quente aqui dentro Fique mais O Breno tá pronto Mais Ok Esse dinho é muito ruim, mas ele é doce É péssimo? Sim, ele é extremamente doce Ainda bem que eu não vou trabalhar Ela tá muito louca Só um pouquinho Muito louca Bebaça Que não seja o Dante Tá É impressão, minha garrafa de plástico Eu não vou responder essa pergunta O que eu ia falar? Ah é, personagens Oh porra Do Croc 2 especificamente Ou do primeiro também conta? O polvo do primeiro mundo? Não sei não Não sei se o polvo O pirata? O pirata sim O pirata com certeza Tem regra 34 dele Tem hentai do pirata O primeiro também conta Tá, vamos ver os boss desse jogo Primeiro Ahn Eu acho que o... Tu perguntou especificamente dos vilões ou personagens Porque eu acho que o gobo inventor também seria um que as pessoas ficam tipo O cara é inteligente Inventor, tá ligado? Tem gente que gosta Cadê os sapiosexuais no chat? A gosma do mundo 4? A gosma do mundo 4 também Acho que já deve ter gente que... Que curte Ahn Dos boss do segundo mundo Talvez o cara do fogo O peixe eu acho que não O peixe eu acho que não Mas o cara do fogo Que sai das pocinhas de lava Tem 28 imagens na tag Croc Legend of the Goblins Aí ó, tá vendo? Eu sabia que teria coisa Me diz que... De que personagens são? O cacto O cacto Eu acho que deve ter gente que curte o cacto São todas o próprio Croc Tá, eu esperaria Eu esperaria que teria tipo Ahn Uma ou outra do Croc Eu não gosto da ideia De... De rentão do Croc Mas eu sabia que ia ter, tá ligado? Não tem como escapar Porque eu tenho quase certeza Que o Croc é uma criança Mas tipo Que todas elas fossem ser Eu não esperava Eu achava que ia ter Tipo Dos outros personagens Eu imaginava que alguém Ia desenhar Tipo Esse dinossauro aqui Fudendo um carro Tá ligado? Essa planta Por causa dos tentáculos É, também Também Ó o porra Chega aí Chega aí Errei Errei feio Descansando água Vai E daí ele morre Por algum motivo Morto Ok, dá ali Caralho Eu tô rico Rapaz Não tá aqui Talvez não tenha Ah Ah Eu tinha que misturar No caldeirão E vir falar com o rei Foi isso que faltou Você não tá arranhando A superfície de fechitice estranho É, é Pois é O cara não sabe Ele não sabe O Wonder Bread A lava que mata o beat rate da live Ótimo Já vi amigo meu Vendendo guru Bah Foda Foda Mas né O cara precisa comer, né Yey Refrí de gengibre E agora tem que falar com o rei Hum Uau Incrível Muito obrigado Sem conto Aí o sem conto que eu queria Quando eu era criança Eu Eu nunca entendi Por que que colocar as coisas no caldeirão Fazia o rei ficar feliz Com o refri de gengibre Eu achava que tinha alguma coisa a ver Com tipo Ele botava o refri de gengibre Nesse rio de lava E daí ele bebia E daí é por isso que ele gostava Eu não quero falar contigo Eu quero ir ver os meus amigos incas É um refrizinho? Sim Refrizinho de gengibre Uau Vamos lá, gurizada Último mundo Último mundo Bom, penúltimo mundo, né Uuuu Pedir comida e falar O cara do fã Manda comida pra cá Manda uma comida Manda uma janta aí Por favor Por favor Brion is Brian Griffin Sylveon's half-breed son Ahn Completamente não relacionado A esse que tu acabou de falar Samu Eu preciso ir no banheiro Então ahn Eu vou tocar um anúncio pra vocês Eu vou ir no banheiro E eu já volto É isso Beijos Eu estou de volta De volta Para mais croco Uma verde E um robozinho Olá Calha a boca Me dá gelatina Só me vende o bagulho Parece um Abracadabra Ele fala Só isso Com licença Eu tenho um compromisso Marcado com um gobo aqui É muito importante Eu preciso participar De uma competição de arroto Olá Boa de bebê Refri a rotar Campeão é Vamos ver Veremos quanto a isso Vamos lá Vai Oh Tu não é Pare pra mim Tu não é Pare pra mim Enquanto que eu fiz Voltar Jogar Pokémon GO Essa desgraça Imediatamente Me viciou De novo Em Em Pokémon GO E aí E aí Eu ganhei o prêmio já? Já me deu o prêmio Oh vamos de novo Oh vamos de novo então Vamos de novo Começou antes Começou com vantagem ainda Tá vamos tirar A pior do caminho primeiro Vamos fazer a fase dos bebês Na minha casa tem duas dinhas Eu alcanço Do meu quarto É não tem nenhum ginásio Que dá pra alcançar daqui O que é a tristeza Se desse pra alcançar um ginásio Seria perfeito Mas é só umas paradas Larga essa criança Não é assim que se segura uma criança Não é pela cabeça Arremessa ela dentro do bagulho Vai lá Joga Sai pra lá Eu tenho Catas... Cat... Cat... Catzaridofobia Fobia de barata Ah Ficou de trauma Mano eu No caso é Infestou de barata E eu chorei de desespero Oh não Isso parece horrível Os nomes que eu dava pros bichos E fica horrível Sim Eu abri de novo Eu não jogava acho que desde 2020 E daí eu abri de novo E daí eu olhei todos os nomes Que eu dava pros pokémons E tem uns ótimos Sobre o que eu vou... Os do Leo são hilários Tem uns nomes que eu sabia que tipo... Eu posso abrir e dar uma olhada neles E ver o que que tem de nomes A minha foi ver pra se achar super nojenta Sei lá Sem motivo Barata é nojento Mas é porque tipo É um bicho que vive No esgoto Sabe Elas vêm diretamente do esgoto Daí é mais por isso Ok 5 de 30 Bora Ah Ah tinha um bebê aqui dentro Ótimo Eu não ia lembrar desse Tem algum bebê aqui? Não Ótimo Tá Vamos pra lá Depois Não normalmente eu faço Eu vou pra lá primeiro né Essa normalmente é a rota que eu faço Vamos pra lá primeiro Vamos seguir a rota de sempre Não satisfeira em caminhar Ela voa Sim Era completamente desnecessário A barata voar A barata não tem Nenhuma necessidade de ter asa Ela não precisa voar Mas ela voa igual Por que foda-se? Por que Deus nos odeia? Das duas uma Ou Deus não existe Ou ele nos odeia É os únicos motivos E as únicas justificativas Pra barata voar A barata da vizinha etc Ela tá sempre na minha cama Toda vez que eu chego em casa Se ele existe Ele definitivamente nos odeia É Vamos largar O nenê no beiço Não deu Caiu de safari Não chuta o bebê Sim Não arremessa o bebê Lá vai ele Fazendo Fazendo drift Fazendo drift No cercadinho Com um mini Sonic Lembrei de uma piada Que teve numa live De pokémon A barata Tá comendo A minha vizinha Hã? Eu não com Não era tipo Eu lembro de falar Uma vez Que tipo Se a música da barata Da vizinha Não fosse tipo Uma literal barata Ou inseto Mas se ele chamasse A vizinha dele De barata Tipo A barata Da minha vizinha Tá na minha cama Porque ela quer muito me dar Era com a feromosa Talvez seja Tipo Talvez a vizinha Seja uma feromosa Sei lá Tem esprigatito Nesse jogo agora Tem Tem esprigatito Tem Tem pokémons de pau Dia já Hã? E eu não sei se Tem os de Tem os de Galar Já Tem alguns de Galar Porque eu vi que Eu vi que o Stanfisk De Galar É meta Hã? Mas eu não lembro De ver os iniciais De Galar No jogo Vai ver Porque eu acabei De voltar a jogar Eu parei de jogar Quando eu tava Tipo Na quinta geração Então eu Faz um tempo Entra no cercadinho Inferno De criança Essa é a terceira Pior fase Do jogo Eu não gosto Muito dessa fase Mas não é A pior coisa Do mundo É É pior Se tu fica Faltando um bebê E tu não faz ideia De onde ele tá Parei Era só até a quinta Também Pois é Foi meio Tipo 2020 Assim Quando Parou de Sabe Poder sair De casa Não lembro Por que Assim Por algum motivo Eu não podia Sair de casa Em 2020 Aí eu parei De jogar Eu não vou Chegar no final Eu não vou Chegar no final Não vou Alcançar Esse bagulho Alcancei Foda-se Sempre acreditei Deu o nome De Alan Bichota No franinha Pernudo Que mora Embaixo Da minha Pia Um ótimo Nome Um ótimo Nome Pro Alan Ok Vamos lá Eu sou De que A gente Jamais Vai ter Filho Porque Eu não Ia Cuidar E tu Ia Cuidar Mal É É Eu não Vou Nem Discordar Mãe Ausente 100% Vocês Ouviram Falar De Pai Ausente Conheçam Agora A Mãe Ausente Isso Pisa Em cima Da criança Tem uma Criança Ali em cima Não faço ideia Vai Não dá Pra subir Ok Pisar Nele Pra criar Personalidade Isso Pra criar Caráter Pro bicho Aprender A ser Macho Tem que Pisar Em cima Oh TB Ó Aqui ó Ó Aqui ó Kobe Ah Bosta Vamos lá Saca só Aqui ó Três Pontos Vai Vamos lá Entra aí Tem uma gata Com Heterofobia Molho Com a Pupila Redonda Outra Fina E preta Com o Raminho Torto Forma De Rai Se chama Safira Eu Já amo Ela Safira Perfeita Qualquer Gato Já tem Meu Coração Ups Não 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 Que Todo Mundo É Foda Mesmo É Só Tipo A Psicóloga Perguntando Aí Quantos Pensamentos Suicidas Tu tem Tipo Tendo Ultimamente Ah A quantidade Normal A quantidade Normal É Zero Ah Gostei Que Total Maticamente Deu Aquela Palavra Como Heterofobia Sim É O Que Tava Escrito Não É Au Minhas Gatas Aprovaram O Léo Na Primeira Vez Que Ele Conheceu A Deus Porque Pode Ficar Assim Animais Me Amam Todos Os Animais Me Amam A Gente Ignora O Fato De Que A Taz Já Tentou Me Morder Múltiplas Vezes E A Fifi Me Mordeu Enquanto Eu Tava Coçando O Queixo Dela Pare 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 De Entreter E Brincar Com As Crianças O Que Tá Acontecendo As Duas Me Mordem Diariamente Ah Então Ok Ah Então Tudo Certo Novo Estrade É A Estratégia Diversão Porcento Carrossel Skip E Dois Gatos Obviamente É Apolo É Ah É Mesmo E O Outro Thor Massa Massa Dois Deuses Adorei Preciso de Fotos Eu Vou Ter Que Me Jogar Pela Janela Por Favor Manda Fotos Não Deixe Ela Se Jogar Pela Janela Tem Discord Pode Mandar No Pode Mandar No Discord Do Canal Lá Tem Um Canal De Texto Especificamente Pra Postar Animais Pode Mandar Lá Parem De Brincar É Hora De Ir Pro Berço É Hora De Ir De Berço Vamos Lá Vai Ser Obrigado A Entrar No Discord Sinto Muito Eu Tô Com Uma Chave Eu Tô Com Uma Chave Uau Deixa eu Pegar Isso Aqui Primeiro Pra Não Ter Que Voltar Aqui Se Bem Que Vamos Descer No Vamos Descer No Escorregador Vamos Vai Vai Lá Filhão Se Divertiu Adoro Um Uso Do Discord Clube Do Livro Um Bom Uso Pro Discord É Um Uso Muito Melhor Do Que Cometer Crimes Ah Eu Adoro Esse Gobo Dourado É O Mais Difícil De Todos Foda Tirei uma foda do meu bichinho de estimação Estácio E uma foda do escorpião Eu não tenho dúvidas de que tem gente que tem escorpião de estimação Não tenho nenhuma dúvida Vai lá Só mais três gurizada Ah Esse é o início da fase Esse é o início da fase Fudeu Mas eu não entrei aqui Talvez tenha três aqui Me diz que tem três aqui Um Dois Vamos lá Só mais um Só mais um Por favor Já sei Eu vou quebrar o vaso com um bebê Pra atrair outro bebê Droga Por favor Por favor Vai faltar um Ah Merda Hum Minha mãe tava puta E tinha uma mina comprando um rato Pra alimentar a cobra dela Eu só Para a mãe Ela é bonita Ela é bonita Ela pode Rafael Muito obrigado Por seguir Teria muito um lagartinho verde Só pra botar o nome de Yoshi Ou Croc Seria um ótimo nome Bom Agora tem que descobrir onde é que tá o último Ok Eu descobri onde tá o último Eu tenho que descobrir onde tá a chave agora Hora de passear pela fase inteira Hora de passear pela fase inteira procurando uma chave Eu vou acreditar que foi isso também Aqui eu peguei a chave, né É, só tem um coração ali Qual é o pior animal de estimação Não por ser difícil de cuidar Mas só parece tosco Tu falar Tá o bicho O meu pet O meu pet é o meu pet Macaco Macaco Pronto Aranha Não, aranha tá tudo bem Tem gente que tem tipo Tem gente que tem tipo Tarântula De estimação Qualquer animal silvestre Na verdade Qualquer animal silvestre Eu acho escroto Ter de De bicho de estimação É uma pessoa Que eu odeio estar online É uma pessoa que eu odeio estar online Tem algumas pessoas que tu odeia Mas eu consigo imaginar qual é É aqui? Não, é aqui Só tem um coração aqui em cima, né Um certo ex-marido É Era quem eu tinha imaginado Aqui atrás? Chaves? Cadê o Chaves? Chaves, Chaves, Chaves Tá ali em cima Né? Ups Terceira taça de Visposição Conta Conta do pitico agora Agora pode Ah Tá bem Ali Já vi Já vi Já vi Já vi Três cachorros Seis gatos Ah Já tô na quinta taça cheia Essa história Pena pessoalmente Ok Ok Não vou contar então Eu Não sei quantas eu tomei já Mas não foram Não foram tantas Não chegou a cinco Acho Acho que eu tô na quarta Se eu tivesse que chutar E Tome Pronto Eu posso ir embora agora 78 de 100 Onde é que eu perdi 22 Ahn 22 cristais Não, tudo bem Não importa Eu terminei a fase E eu peguei O troféu Tá ótimo Lembrei agora Que eu morava na praia E tive um pingu É verdade Tu já teve um pinguim De estimação Tu quer contar Essa história Ah Ah Não comprei Não comprei coisa Eu espero que eu não tenha nada importante Na parte do golpe mecânico Ou que eu não cague O golpe mecânico Eu tenho um vídeo meu Com cinco anos alimentando ele Como é que tu nunca me mostrou isso Eu não acredito nisso Alô Aqui Ah seu porra Vai tirar a zarabatana na mãe Apareceu na minha casa Não sei como É Se tu mora na praia Às vezes Os bichos só aparecem Assim Vem do mar De lá dos Os pinguinos Me vão amascar Os pinguins De Madagascar É tipo um The gays They're trying to kill me Só que com pinguins Eu moro na cidade Que não é litorânea Ah Então é tráfico de animais Então é tráfico Que chama Geração espontânea Geração espontânea De tartaruga Isso A tartaruga só tipo Se formou Tipo Tinha uns átomos Flutuando no universo Aleatoriamente E daí eles se combinaram Aleatoriamente De forma A formar uma tartaruga Na tua casa A biogênese É Não era até que levar Pra um rio Quatro tartarugas Quatro fatoriais tartarugas Que a prima dele achou Caralho Isso é muita tartaruga Isso é o que? Isso é tipo Vinte e quatro tartarugas Isso é muita tartaruga Uh Eu tenho que Eu tenho que cuidar com isso aqui Isso aqui eu também Só tenho uma chance de fazer Vamos lá Ok, dale Uh E Uh Ok Tamo safe Perdi um cristal Eu não acredito Vou ter que resetar o jogo inteiro Não posso falar número com exclamação Porque eu tô falando fatorial É que eu só penso Eu só Tipo leio Fatorial Quando boto um Um número com exclamação No meio da frase Se a exclamação Ficasse no final da frase Eu não iria pensar nisso Mas se tu bota um número E uma exclamação No meio de uma frase Aí eu vou pensar tipo Ah, é um fatorial Vamos devolver as tartarugas ninjas ao mundo Pô Vitinho 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 tá na live ainda Eu queria que o Vitinho contasse a história De quando ele levou uma tartaruga de bike Os meus gatos são Covu Morreu atropelado F Meus pêsames Tom vivo Max vivo Pandora fugiu Apolo vivo Thor vivo Eu amo todos Ok Vitinho tava aqui Eu já tô com saudades dele Flor Sim, ele apareceu no começo da live Acho que ele não tá mais aí Meu outro neurônio O Eric O Eric não apareceu Não se manifestou nenhuma vez Acho que ele não veio Opa Com licença Quanto? Três Ok Pensando se eu não deixei passar nenhum cristal colorido Eu sei que tem uma em cima da árvore E a outra tá aqui Vamos lá Hora de não fazer bosta Tá ali Por favor, chega Por favor, chega Por favor, chega Eu não quero ter que fazer essa fase de novo Obrigado Kiara morrendo na frente de câncer Foda Sei como é Que ódio Que ódio Inferno Inferno Teve um Teve um gato do Do Vitinho Que morreu envenenado Pelo vizinho também E é tipo Essas pessoas Essas pessoas Merecem apanhar na rua Tá ligado Tem 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 grupos muito específicos De pessoas que merecem Apanhar na rua E quem envenena o bicho dos outros É um deles Ok, dale Licença Bichos meus mesmo Eu tive alguns Quando eu era criança Que tecnicamente eram meus Que os meus pais me deram Mas eu não considero nenhum deles Como sendo meus Porque Eu era uma criança E eu não sabia cuidar de bicho Então eu tive Tipo Eu tive Alguns peixes beta Que os meus pais me davam Quando eu era criança E daí Eu não sabia cuidar deles E daí eu não cuidava E daí eles morriam E daí os meus pais iam lá E me davam outro Por algum motivo Então tipo Eu tenho Eu tenho alguns peixes beta Nas minhas costas Que eu assassinei Porque os meus pais Não paravam de me dar peixe Eu tive Eu tive um hamster Que eu também Não cuidava muito Diretamente Porque de novo Eu era uma criança E não sabia cuidar de bicho Então era mais os meus pais Que cuidavam do que eu E eu tive um coelho também Que é a mesma coisa Foi a mesma coisa Na verdade Esse coelho Ele morreu Porque Um dia Ele aprendeu Ele foi Eu e os meus dois irmãos Meu irmão e minha irmã Cada um ganhou um coelho E daí O meu coelho Especificamente Aprendeu A sair da gaiolinha Que eles ficavam Então tipo Ele ficava sempre escapando E teve uma vez Que ele foi sair da gaiolinha E ele ficou preso E daí ele sufocou Então isso foi Bem divertido Ninguém me enganou A própria Zena fugiu E foi pra uma construção Tinha colocado veneno de rato Em algumas comidinhas lá E quando ela voltou Já tinha comido Morrendo que tava de casa Que merda Mas tipo O pessoal da construção Botou veneno de rato Em comida Em ração Ou era pra tipo Era pra matar rato mesmo Ou eles botaram De tipo De maldade Ah olha só Olha o barondante É então Aí tipo Fora esses bichinhos Que eu tive Teve Né Os Os cachorros Que a gente tinha Que daí não eram meus Eram Eram dos meus pais Mas a gente tinha lá em casa Aí que eu lembro A gente teve Teve a Nala Que era uma Uma cocker Tinha a Dolly Que era uma Uma linguicinha Muito gorda E essa E essa era Da minha E essa era da minha Dinda Na verdade A gente teve Essas duas Quando eu era Criança E daí agora Tem O Atualmente Tem o O cachorro Da minha irmã Na casa dos meus pais Né No caso Tem o cachorro Da minha irmã Que é um York Tem O Mike Que é um Viralata Meio Fox Paulistinha Que tinha A gente tinha a irmã dele Também A Molly Mas daí Um dia Ela tipo Escapou De casa Porque ela aprendeu A abrir a porta Da garagem Aí ela escapou E daí ela foi atropelada Por que que eu perdi vida Do nada? Ok Era pra matar rato Tá Ok Era pra matar os ratos Mesmo Então foi Foi só Foi só uma tristeza Foi só um acontecimento Muito triste Que merda Aí tem o Luke Que é um É um Lulu da Pomerânia Gigantesco Porque ele tá transando Com uma montanha É o fetiche dele Deixa o cara Deixa o cara Tá Não vamos julgar Que Ele veio De um primo Do meu pai Que tinha ele No apartamento E daí tipo O bicho Não tava bem No apartamento Daí ele Basicamente Deu o bicho Pra gente E daí tem o Dobby Que era meu Que também é um É um vira-lata Marrom Que eu achei na rua Com a minha ex E daí a gente Cuidou dele E daí eu fiquei Tipo A gente ia Dar ele pra adoção Mas daí eu fiquei Tipo Não Não Esse arrombado É meu agora E daí eu fiquei com ele E daí ele tá na casa Dos meus pais Meus pais Hiper Muito obrigado Por seguir O que que esse cara Tá falando Eu não me importo Tchau Eu também tinha um look Ele ficou na casa Dos meus pais Lá Tá bem feliz Coisa boa Ah não Não tem por que Dar O coelho Uh 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 Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Eu fiz pro lado errado Eu fiz pro lado errado Eu tinha que ir pro outro Primeiro Será que isso vai funcionar? Vamos ver Ah Vai sim Tranquilíssimo Aí ó Um Cinco Três Um Dois Três Trato Cinco Três Essa fase especificamente Eu nunca 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 Consigo pegar Todos os cristais Exatamente Porque eles Começam a Contar pra baixo Nessas salas E essa primeira Eu acho que eu nunca Consegui pegar os vint Primeiro gato Era um que eu realmente cuidava Mesmo Foi meu primeiro bicho De estimação Aí O Dobby Eu Tipo A gente cuidou dele Tratou Tal Mas agora Eu não sei Eu considero o Dobby Mais dos meus pais Do que meu Porque né Não sou eu Que cuido mais dele Então Eu Meio que Conto Como o único Bichinho de estimação Que eu tive Foi o Bart Alô Sim, sim, sim Eu sei Já tô terminando Aqui Inclusive Tá suave De nada Vem comigo Meu querido Vem Venha 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 A gente tá chegando No final do jogo Já, inclusive Já tamo no final Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, seu porra Vem cá, seu porra Vem aqui Vem aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Vem Peguei Aí, ó Pronto É Dali Eu só caramelo Até ele decidir Que ama mais Meu padrasto Foda Foda É O Bart Era Era da minha Ex-madrasta Até ele Decidir Que ele me amava mais Pode cair Pode cair Aí já A bomba Ah, eu tenho que falar com ele primeiro Ok Oh Peguei Me dê Pimba Só esperar Spawnar aqui no meio Eu não sei como é que tu Eu não sei como é que eles esperam tu fazer essa em tão pouco tempo Pra pegar os 20 cristais Realmente não sei Valeu Bart não era da tua sogra Tu não tem madrasta Eu falei madrasta? Eu falei madrasta? Porque eu queria ter falado sogra Até porque ex-madrasta não faz sentido nenhum Oh meu Deus Não, ex-madrasta faz sentido Faz sentido Tem como ter ex-madrasta RNG puro É, pois é Só que eu sinto que tipo Eu peguei a primeira bomba Ou uma das primeiras bombas Que caiu Meu ex-primo Ex-madrasta é um conceito muito top É, pô Teu pai é uma mulher que teu pai ou tua mãe namorava E daí terminou Ou casou e terminou Né? Tu é ex-madrasta Eu quis dizer a minha ex-sogra Era da minha ex-sogra E daí eu tipo só roubei o gato Eu falei Não, é meu agora Oh, vamos lá Ups Ok Eu tenho que tomar um pouco de cuidado Porque eu tenho quase certeza Que eu quase tomei um game over Nessa parte também Da última vez No ano passado Eu não considero nenhum dos ex-dos Minha mãe Ex-padrasta Esse é o primeiro que eu considero algo Ah Tá vendo? Eu fiquei Fiquei lendo sobre teus ex-padrastos E daí morri Doze anos depois Eu considero ele padrasto Mas é... A tua mãe chegou a casar com os outros? Ou é o primeiro... Esse é o primeiro que ela casa Eles são casados? Morreu porque é ruim Não é minha culpa Mas eu tenho que botar a culpa em alguém, né? Eu não posso botar a culpa em mim Não Dá-lhe Eles não são casados Mas é doze anos É doze anos É um tempo, né? E eles moram juntos Então praticamente casados Vai desnamorar pro máximo O ano Era um bom namorado Afinal É, eu acho que eu sei Eu acho que eu sei Essa aqui De cachorra, né? Foram seis Os outros três, né? São tudo Da ex-esposa do meu pai Anel Morreu por perto A nenê A nenê E a Less Também amo todos Por favor, não saia Eu preciso me concentrar muito nessa parte Senão eu caio fora do bagulho Esmadrasta Bem aqui o exemplo É, exatamente, viu? Tá vendo? Eu falei que dava pra ter esmadrasta Se tu não tivesse falado Que eu nunca tive madrasta Eu teria passado Teria passado tranquilo O meu erro Muito obrigado Sareca Câmera Câmera Obrigado Essa parte Me dava dor de cabeça Porque era difícil Ou por causa do verde Ou porque era Ou porque era Desbarulho Minha sogra Me odeia Porque eu não defendi Ela na live Eu não acredito Que tu não corrigiu ele Sai da minha casa Da minha casa Ops Eu que tentei Parece fábrica de lã de na roei Sim, o boss no final dessa fase É o mascote Da Royal Vamos lá Te amo, Stel Eu também Eu também me amo Isso é mentira Foi aqui que eu morri? Foi aqui que eu morri Cadê a plataforma? Muito obrigado Eu sempre me lembro dessa fase Ser longa demais Essa fase não precisava ser tão longa Eu já podia estar no boss Eu tenho fetiche indepressivo Putz É, tipo, essa aqui Essa aqui já é desnecessária, tá ligado? Essa é o que? A quarta sessão? Da gosma subindo? Pra que tudo isso, sabe? Ó, e mais uma dessas Vai, travadaço no OBS também Olha isso Por que que fica tão travado? Por que que não roda lisinho no OBS também? Não entendo Não entendo Não entendo mesmo Não tá travando assim pra mim Ó, chegamos Ó, esse aí Esse aqui eu acho que tem um pessoal que curte também E esse também é um boss dificílimo Só chegar aqui e meter o... Ele faz alguma coisa Tu sequer faz alguma coisa Ele nem faz nada É o Gugu Ui, dá descarga nele Ele é o... I am the great mighty pool And I'm going to throw my shit at you Eu tenho três jogando pra ele Pra fazer o boss final do jogo Vamos, dá-lê Vamos, dá-lê Gurizada Ó o Barão Dante aí Vai lá, meu Corre Corre, cara Pega os bagulho Inimigo do HP É, pegou o bagulho Câmera, 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 câmera Por favor Eu preciso desviar do Nescaubol Nescaubol incandescente Quentíssimos Não vou ver a sua cara depressiva amanhã, Estel Tudo bem Tu pode ver ela no YouTube E segunda-feira eu vou estar aqui também Não se preocupa Sou maçarico no Nescau, é Aqueles maçaricos de cozinha mesmo Pra gratinar as coisas Só que no Nescaubol Vamos lá Vai Einstein Pega os bagulho Pega os bagulho Abre o portal Realmente fazendo um ritual satânico aqui Pra abrir um portal pro inferno Pra mandar essa desgraça A movimentação da mochilinha Assim, correndo Balançando de um lado pro outro Eu amo esse jogo Boa, meu querido Já todo dia no YouTube É a primeira vez vendo sua live Aí, ó Então já sabe onde me encontrar Ah, meu Deus Pular me bota pra frente? Não E a música aqui, ó É extremamente dramática Toda segunda, terça, quinta e sexta Exatamente Ai, ela sabe todo meu cronograma Vai, meu Corre Corre, cara Corre, meu Quarta e meio dia de date Ele não vem Sim É só por isso que eu não faço live na quarta Olha eu aí Eu não sabia que eu aparecia na cutscene Se eu ficasse do lado dele Sério, a música Ah Como é que um tiro Literalmente só baixei a Twitch por você Meu Deus Que honra Eu tô ocupando espaço no teu celular Não Vai, véio Só mais um Boa Ganhemos Oh, não, não, não Oh, não, não Oh, não, não Oh, não, não Oh, não, não Claramente já passou do portal Um peidinho do universo agora O barão se foi Aquele vídeo da Margaret Thatcher Aquele vídeo da Margaret Thatcher Ding dong The witch is dead É a música Eu não sei se tem um vídeo com esse título Mas a música que tipo no dia que a... É todo ano que no dia, no aniversário da morte da Margaret Thatcher, o Ding Dong The Witch Is Dead, tipo, dispara em streams. Mas eu só tenho que ficar nas lives incríveis do Steal. Ah, olha minha família! Oi, pai! Oi, mãe! Soltou aqui nessa ilha aleatória. Quadrado! Quatro meses o H-U-U-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L O melhor no Sloker BR. Muito obrigado, Quadrado! Muito obrigado pelos quatro meses de sub! Muito, muito obrigado! Subi bem no final do jogo. Olha só! Os quatro reis magos! Croc mãe, croc pai, croc irmão? Meus pais de verdade. Esse croc... Esse gobo aí, esse croc... Esse gobo rei... O... 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 O do primeiro mundo é o mesmo rei do primeiro jogo? Eles sequer são a mesma espécie de gobo, porque o design é completamente diferente. Entra no... deadyet.com.uk Só pra confirmar que ela realmente tá morta no inferno. Agora eu faço publicidade do evento de tatuagem das gurias amanhã... Faça! 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 Tem alguém... Tem alguém de Porto Alegre aqui? Ha, 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 ha. Uau! Summonado por algum motivo. O que que ele tá fazendo aqui? Não sei. Uau! Oh, não! Não, os ovos! Não, o meu ovo! Recréditos. Dança, gatinho, dança. Eu amo esse gif do Mario. Dança, gatinho, dança. Ao mesmo tempo, incrível! Dança, gatinho, dança. Lá vem, é, lá vem. Dança, gatinho, dança. Dança, gatinho, dança. Dança, gatinho, dança. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de dançar, gatinho Dança Eu tô ouvindo a Vicky gaitando Na cozinha Um barril ali no meio Cagando de rir na cozinha Dança, gatinho Dança gatinho! Dança! Ah, eu estou doendo! Ah, Rodolfo, muito obrigado por seguir, a minha barriga tá doendo. Ok. Ah, ok. Bom, acho que eu vou alongar enquanto isso. Dança gatinho, dança Se você dançar, a gente para Muito obrigado, muito obrigado por isso Cacete Eu gosto que foi só Todo mundo concordou que ia ser só Durante os créditos Porque acabou os créditos e todo mundo Parou Lá vem ela Eu não tenho nenhuma obrigação com isso Oh Pega Eu vou levar isso para o lixo Por favor, muito obrigado Eu usei a vela do Bart, sim Lá vem mais Lá vai ela Lá vai ela Ok Ah é, eu tinha que fazer o Eu tenho um de HP, meu Deus Lá vem, é ok Aham, aham, é Vamos lá Eu comprei outro Me deixa ir embora, por favor Dança gatinho, dança 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 Dança gatinho, eu estou dançando Eu acabei de perceber Dança gatinho, dança Dança gatinho, dança Dança gatinho, dança Aham, aham Aham A melhor parte é a Vicky se cagando de rir na sala. Tá, eu tenho que... Eu tenho que lembrar qual é o caminho desse... Desse labirinto. Era por aqui, né? Passa essa estátua. Não. Isso aqui é só uma volta. É só uma volta. Acabaram os pontos. Que voz tu quer, Vicky? Aqui, passa por esses dois. A voz mais idiota que tiver possível. Tá, pera aí. A mais idiota? Se pá é essa... Se pá é o... Você quer ômega 3, por acaso? Você aceita uma oferenda de ômega 3? Eu vou ao normal. Não vai se fuder. Pra onde eu venho? Pra cá? Cheguei no final? Não. Ah... Eu não faço ideia do caminho. Não sei onde eu tô completamente perdido já. Ah, eu realmente queria decorar o caminho. Saber pra onde eu tenho que ir. Eu lembro que... Eu sei que eu tenho que passar por um arco e por duas estátuas de Goblin. Uma de frente pra outra. É só isso que eu sei. cl middle... Ficou mais... earmar comigo... As vezes, é bom tirar o cooldown dos efeitos de som. As vezes, vale a pena! Eu three também. Eu tô ômega 3 todo dia. Eu imagino que faça bem. Eu adoraria tomar ômega 3 todo dia Ia ajudar com a minha memória Que é uma merda Gastei 10 mil 10 pontos Em dança gatinho Dança Eu perdi o tempo Posso fazer ele aqui Pode, eu poderia te dar spoiler de qual é a palavra Será que eu lembro? Será que eu consigo lembrar qual é a palavra Antes de tu adivinhar Ah, pera Ah Vamos embora Ah, porra Qual era a palavra? Ah Alguém lembra? Ou arco Tem que passar pelo arco? Pera, arco? Duas estátuas? Não Arco Ah, cheguei Tá vendo? Eu falei que tinha um arco Ok Beleza E eu esqueci completamente De fazer A O Quebra-cabeça A peça de quebra-cabeça Do terceiro mundo Então vou ter que ir lá fazer Começou a falar comigo Quando eu estava caindo Cala a boca Me leva para o passado Ele vai te levar para o passado Cala a boca Tem coisas a fazer Lugares para ir O barondante O robô Sequestrou meus futuros irmãos Vamos lá Pior fase do jogo Bora Eu não sei o caminho Não faço ideia Qual é o caminho Vamos só Tipo Rezar Bem que eu podia acertar De primeira Ia ser muito legal Se eu acertasse de primeira Para onde estou indo Tá ok Não era por ali Eu segurei para a direita Mas tudo bem Vamos para cá Eu acho que eu tinha que ter ido reto ali Mas ele deve ir para a esquerda Alô Vamos chegar a algum lugar Ah, estamos aqui de novo Ah, ok Está bem Eu adoro que essa fase Ela é super rápida Se tu sabe o caminho Eu só não sei Eu nunca lembro Tá, por aqui Aqui Tá É por aqui mesmo Pra ali Aham Pra ali Uh Olha lá Estou achando que é por aqui Está com cara De ser por aqui Me disse que está aqui Me disse que está aqui Por favor Diz que está aqui Ele vai ficar tão feliz Se tivesse aqui Yes Ok Tá Isso não demorou muito Ótimo Vamos lá Bora Terminar com esse jogo Tá, ok Será que eu vou lembrar Do caminho de primeira Pro ano que vem Duvido Mas né Eu sempre Eu rezo Sempre tento Parabéns Você achou todos os pedaços Do quebra-cabeça Ok Um mundo perigoso A gente teria feito Um mundo extra Mas acabou o dinheiro Então a gente Só botou uns malucos Nos mundos Que tu já visitou Me engasguei com ovinho De galo de plaza Não posso desejar Maldades ao Léo Exatamente Está vendo isso Que Eu desejo Que eu sofra Eu Um lindo menino Cristão Não acredito Que tu desejaria O meu mal Olá Eu tenho que lembrar Que eu estou com a voz E cuidar Há quanto tempo Tu pediu ela Mais dois minutos Minha mãe pediu Para você dar Tchau para ela Qual é o nome dela E o número de telefone Qual é o zap dela Ela tem zap Ela está solteira Ah não É aqui O que que O que que eu disse Que contradiliza Eu ser um bom menino Cristão Eu vou a madrasta Então os pais Não são casados Olha aí Está vendo Está vendo Jung Boa noite Muito boa noite Tudo bem Eu gosto de casada Olha aí Exatamente Exatamente Por que que eu vou Por que que eu vou Eu vou ir atrás De uma solteira Uma mulher Que ninguém quis Obrigado Minha mãe te chamou De safado E está solteira Muito boa noite Então Onde eu conheci Recentemente Tomaram a fulana Nas loka Ela está Amando muito Eu adoro Essa série Eu amo Essa série Eu acho Que ficou Muito boa Espero que Tu goste Dela inteira E se eu te procurar Ela aí você está Um Em que episódio Tu está Só para eu saber Oh porra O meu cara Se chama Não quer Boa noite Meu também Não quer Boa noite Da Vic Também É Os episódios 7 Eu não tive Ataque de riso Ótico Ótico Espero que continue Assim Caralho Seco Não Foi ó, seco. Não teve nem cuspe. Só faltou ter um ponto final ali. Não. Ponto. Mais. Aqui, pegamos o primeiro ovo. Só mais três. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, eu provavelmente tenho que... É, eu já dei mais duas minhas trabalhos. Hahaha, eu lembrei. Já acabou minha voz. A tua voz? Tu tá sem voz? Não é nem tu que tá falando às seis horas? Tinha visto... Tinha visto... Eu vendo os vídeos já no seu canal e disse que você tem uma voz de narrador. Pera. Quem disse que eu tenho uma voz de narrador? Ele acha legal esses vídeos. Poderia mandar um boa noite pra ele. Se chama Beraldo. Boa noite, Beraldo. Muito boa noite. Um abraço. Meu pai... Ah! Um forte abraço, seu Beraldo. Au! Seis barra nove. Hahaha. Hahaha. Que nem o número da maconha. Ups! Ah, deixa pra lá. Acabou a piada. A voz que eu comprei de ti. Sim, por isso que eu já tirei ela. Ai, daí agora tu vai falar. Tipo, mas a voz besta ainda tá ligada. Uhuhu. Uhuhu. Desce aqui. Hi! Ah! Seis barra nove é o número da maconha, tem certeza? Tenho. Óbvio, pô. Talvez tu não seja tão... Tão sábia... Quanto eu... No... Né? Na... Na sabedoria das ruas. Uh! Acho que tu ligou a voz sedutora agora. Ah, você acha? Você acha mesmo? 4 e 20 é a hora do sexo. Sim, exatamente. As 4 e 20 é a hora do sexo. A hora que todo mundo faz sexo. E dia 6 do 9 é o dia que todo mundo fuma maconha. Me dê. Nunca duvide um especialista. Exatamente. Eu, um especialista nos dois. Em sexo e em maconha. Confia. Não peçam as minhas credenciais. Ah, não. Ah, não. Isso aqui de novo. Faz mais voz sedutora pro dono do gato Apollo. Eu já tô fazendo. Saca só. Saca só isso aqui. Uh! Ah, 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 ah. Ups. Pega, 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 pega Tu nunca mais Só peguei um atalho, pô E aí, easy boys Vamos lá E de volta E agora, voltamos Eu provavelmente posso fazer isso É, ok Grazie, grazie mille Com licença moço Tenho que salvar Meu futuro irmão Valeu Ah, na verdade, é só três, né Só tinha três ovos Então é só mais um Ok, eu achei que eu ia tomar Um disco Nem tem fase pra lá Eu não sei por que que eles fizeram Ser só três Eles poderiam, tipo Eles poderiam facilmente ter posto quatro ovos no cestinho Até porque eu acho que é tudo O mesmo modelo de ovo Eu não sei por que que eles fizeram Ser só três Se podia ter um pra cada mundo Mas, né, de novo Provavelmente é porque o dinheiro acabou Ah, bosta Eu quero ter botou errado Preguiça de botar cinco esmeraldas em um mundo com duas fases Ah, é verdade O último mundo tem duas fases Um excelente ponto Deve ser por isso Ok Ah Por que que esses caras estão aqui? Provavelmente porque não tem Bom Provavelmente porque não tem nada no mundo dos incas Oh, oh Ah, bom Isso funciona Deve ser falta de grana também Provavelmente, é Deve ser tudo falta de grana O último mundo tem duas fases Eles só terem feito essa parte pra três mundos Deve ser tudo Né, eles não terem feito um mundo novo Pra essa parte do jogo E ser os mesmos mundos do Do resto do jogo Deve ser tudo falta de grana Sai pra lá Sai pra lá, satanás Morre, diabo Ah, 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 ah Me dá isso aqui Ok Só mais duas Só mais duas Vamos lá Tá lá Tá lá Se apenas eu pudesse pisar na lava Isso ia ser muito mais rápido Vamos pra cá Aqui Você tem que cidade tu vive? Isso é uma pergunta muito esquisita de fazer pra alguém na internet Mas eu vivo em Porto Alegre Manda o bairro também É, não Isso, isso não Eu, eu falo a cidade Porque Porto Alegre é uma cidade bem grande Mas eu não vou Não vou mandar meu bairro pra vocês, não Preciso de mais água Eu preciso de mais uma água Exatamente Manda o número do cartão Manda meu CPF Meu endereço completo Qual é teu endereço? Pera aí Isso aí só os Isso aí é só o tier 4 do Apoia-se Que recebe Opa Vamos lá Última Eu vim em Atibaia Dali Eu não sei nem Em que estado Que fica Atibaia Muito cuidado pra não morrer agora Que eu tenho um coração Morrer agora Eu ia ser bem triste São Paulo Eu não sei Eu vou acreditar em qualquer coisa Que me disserem Podem falar Tipo Deixa eu lá Amapá Ok Ok Dali Mais um Gordizinho E garrafa de plástico E conseguimos as informações Isso Coordenadas exatas Isso Muito mais fácil Eu moro no fim do mundo Em SG 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 não é um estado Né Qual que é SG Eu não tô lembrando das siglas agora Pode ser o vinho Talvez seja o vinho São Gonçalo São Gabriel São Gaulo E acabou Yeah Tu queria uma cutscene final do jogo? Eu sinto muito Te fode aí Dança gatinho Dança Dança gatinho Dança gatinho Dança gatinho Dança gatinho É hora do dança gatinho Dança Dos créditos É Eu mando um também Ah não consigo Meu mal tá preso no jogo E se eu clicar fora do jogo Para os créditos E não dá pra fazer isso Dança gatinho 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 Se tivesse alguém aqui pra me responder isso. Eu tô bem aqui. Vamos lá, gente. Não acabou os créditos. Não acabou os créditos. Vamos lá. Pergunta se ela tem namorado. Ah, pera aí. Ô, Vicky! Vá vem ela. Perguntar se você tem namorado. Tem inglês, não é sim. Corta pra eu, mandando, tipo, 90 mensagens pra Melancia. Reveladas as verdadeiras intenções. O Fodrigo Raro tentou. Ele tentou ficar na tela por, tipo, meio segundo e ele não conseguiu. Dança, gatinho, dança. Era muito dança, gatinho, dança. Não dá. E parou. E imediatamente parou. É incrível. Incrível. Eu não entendi nada que ela falou. Ótimo. Perfeito. Eu queria muito. Ah, uau. É, isso foi uma live. Tudo que eu falo é censurado. Sim. É, ok, gente. Pera aí. Eu queria muito... Eu queria muito, tipo, encerrar a live, mas deixar tocando a musiquinha do Croc. Será que tem um, tipo... Ahn... Croc 2... Music. Croc 2 OST, aham. Cossack Village. Vamos ver. Não! Não, eu não gosto disso. Eu quero a musiquinha. Me dá a musiquinha. E aí. Eu tenho uma mulher. É. Vamos lá. Aasia. É. Tem, tem. Tem, tem. Tem... Tem, tem. O SCP. Tem, tem. Ah, gente Por hoje é só Terminamos por aqui Pegue o coiso, Pepe, por favor Por favor 18 de 11 de 2024 Estaremos jogando Croc 1 HD A gente não vai Em 18 de 11 de 2024 A gente vai estar jogando Croc 2 de novo Se Croc 1 HD lançar Antes disso, eu não vou esperar Até o aniversário da live pra jogar não Mas eu definitivamente vou jogar em live Mas o aniversário O aniversário de live é É sempre Croc 2 É obrigatoriamente Croc 2 Uh, é um MP3 É um MP3 Eu não preciso nem Trocar de tela Tá, com licença Vamos ver Vamos ouvir Maratona do 1 e do 2 Aí eu já Aí já vai ficar um pouco longo demais Porque Só o Croc 2 já dá 6 horas de live Uma hora de live Uma hora de live foi eu Fazendo o jogo aparecer no OBS Sim Mas né Essa uma hora de live Vai ter em todas as lives Porque eu vou esquecer que isso acontece Vamos ouvir o coiso então Eu preciso tocar de novo no volume certo Uh-huh Uh-huh Sim 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 Vou mudar O que é que ela não falou pra minha cara O vinho acabou Sim Não tem mais vinho Foi todo Foi um litro e meio Depois mostra lá pra ver que as gatas no servidor que eu te marquei Ela já deve ter visto Ela já deve ter visto sem mim Cadê os dança gatinho dança agora hein Não quero atrapalhar a música Eu entendo Eu entendo Incrível Incrível Peve tu fez esse Sorriso Ronaldo Amiga minha outra parte Só que mulher que eu inventei na minha cabeça Muito foda Pepe Incrível Incrível Sensacional É que nem o gif do Mario dançando Que eu também fiz hoje Eu fiz o gif do Mario O Mario dançando Ah Pera aí Me vê o Mario Ario Ario Vem pra cá Ario Vem pra cá Meu querido Ó Olha ele aqui Olha ele aí Gente Olha ele aí É o Mario Eu fiz ele Eu fiz o Gif do Mario dançando Eu fiz o Gif do Mario dançando Eu tava fazendo ele de um jeito muito burro Que era direto no Premiere E daí a Vicky falou pra eu fazer no After No Hot O'Brux Que era muito mais fácil E daí eu falei Eu tenho medo do After Mas daí eu fui Eu fui um menino muito corajoso E eu mandei Pro after Eu mandei pro after e daí eu fiz no after Com o hot brush e realmente Foi muito mais fácil Ao invés de eu ficar dias fazendo Eu levei tipo uma hora Porque eu não sei mexer no bagulho É como se ele realmente estivesse ali Sim, sim, é como se ele realmente Estivesse aqui Na minha mão Olha ele Vai lá meu guri, arrasa Vocês estão vendo isso? Foda, né? Manda muito Vai lá O mundo é tua ostra Eu ainda não calculei Qual é o O BPS Ou BPM Eu não calculei o BPM que ele dança Mas assim que eu descobrir Eu falo pra vocês Eu posto o GIF no Discord Pra quem quiser Acho que não tenho certeza Oi Melhor do que ir a Disney ou qualquer outro lugar Ah, com certeza Perdi mais de 10 mil pontos Perdi mais de 10 mil pontos só com o Dança Aproveitem Porque na próxima live O Dança Gatinho Dança vai voltar a ter cooldown Foi um investimento Foi um investimento É, tu não perdeu 10 mil pontos Tu investiu 10 mil pontos no Dança Gatinho Dança O Samu investiu 20 mil pontos no Dança Gatinho Dança E assim ó Eu diria que são pontos bem gastos Enfim Quem tava aí antes da live abrir Me viu desesperadamente Tentando fazer esse GIF funcionar No OBS Porque ele tava Ele dançava E daí ele travava E daí ele piscava por um frame E daí ele começava a dançar de novo E daí ele travava Pisca e começa de novo E eu fiquei tipo Uns 10 minutos Depois de abrir a live Tentando só fazer ele dançar Sem travar nem flicar por um frame Então quem Quem viu isso na abertura da live Viu eu batalhando pela minha vida Pra fazer essa merda funcionar Eu exportei umas 10 vezes Essa merda desse GIF Até dar certo Tá fazendo um bolo nessa hora É É então Era isso Isso não é Eu mandei tu repetir Eu mandei tu repetir a música anterior Como assim? É pra repetir essa É pra ficar em loop Loop Ok Devia ter passado a live toda De chapéuzinho de aniversário Ah não Isso foi Eu que esqueci de comprar Um chapéuzinho de aniversário Mas tudo bem Dá pra comprar um chapéuzinho Um chapéuzinho de aniversário E daí eu boto Quando for tipo O meu aniversário de verdade Que é daqui a É praticamente Exatamente um mês Daqui a um mês Menos um dia Fiquei com dor de cabeça Durmi até as duas da tarde Acontece Acontece Ah Mas tá gente Essa é a live Eu duvido você dançar Que nem o Mario Eu também Até bati no microfone O Mario é o chapéu da live Exatamente Mandar ter os presentes Na live Eu quero Eu adoraria ver Tu conseguir fazer os presentes Chegarem aqui No dia Inclusive Que dia vai ser? Dia 17 Vai ser um domingo Não vai ter live Eu sinto muito Eu não vou fazer live No meu aniversário Foda Não pediu pra mim Falar que tu é um gostoso Cara Então tu é um gostoso Muito obrigado Tô no bridge Vindo dançando Que nem o Mario Agora Dá-lhe Minha próxima live Segunda-feira Hanna Muito obrigado Pelos beats Feliz aniversário da live Muito obrigado Muito obrigado Te mandar os presentes Na sexta Eu quero ver Tu fazer eles Chegarem na sexta Gente Gente É isso Por hoje É só Fechamos mais um ano Tem uma mocinha Voando em volta do bolo E eu não quero que ela grude no bolo Temos mais Samu Muito obrigado Pelo sub De presente Olha ó É a live que tá De aniversário Mas quem ganha presente É o chat Três subs De presente Muito obrigado Samu Muito 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 Obrigado Eu tenho os presentes Só preciso Uber flashear Ah tu já Ah eles já chegaram Ah ok Boa noite Denki Denkis Boa noite Muito boa noite Pode falar que apoia A tropa na votação Do grupinho de terceiro ano Da CMM Que que é a CMM Que que é a CMM É nosso grupo plan Se quiser botar na página Dessa CMM Eu tô de boa Valeu Ah gente Muito obrigado A todo mundo que veio Vai repetir? Ótimo Muito obrigado Colégio militar de Manaus Eu não apoio nenhum militar Sinto muito Muito obrigado A todo mundo que veio na live hoje Gente Muito obrigado A todo mundo que participou no chat Que não participou do chat Também Muito obrigado E um agradecimento Mais do que especial Vocês sabem Eu não posso deixar de agradecer Exatamente Aos apoiadores do Apoia-se Eu deixei eles por último Porque sim Eu esqueci de abrir a aba do Apoia-se Mas agora Ela está carregando E eu posso dizer que essa live É um patrocínio De Melancia Da Eri Lucas Oliveira Victor Guineve Samu Ciroel E da Fundação Cucetinha Artes Muito obrigado Pelo apoio de vocês No Apoia-se Um beijo Eu amo vocês E nos veremos Na Segunda-feira Para mais Pokémon De contrário Eu posso te abraçar Provavelmente vai ser impossível Porque tu não sai de casa Mas eu posso te abraçar Definitivamente Pede antes Não chega me abraçando Mas se tu Me pedir Com jeitinho Eu te dou um abraço Pode deixar Muito boa noite Gente E eu saio de casa Eu trabalho Eu trabalho presencial Ainda Provavelmente não vai ser Por mais muito tempo Mas eu ainda trabalho presencial Mas eu ainda vou na academia Todo dia Bom Eu vou ir pra academia Todo dia Quando isso aqui Quando isso aqui Fechar duas semanas Eu vou voltar E ir pra academia Todo dia Eu vou com a Vick No super É Eu saio Eu super saio de casa Humilho ele no lag press Sim Sim Isso é verdade Tu faz muito mais no lag press Do que eu Seu trabalho não é Twitch e Youtube Ah Não Esse monstrão blindão Nove da matina O dia tá pra começar Não acordo muito cedo Sou meio marajá Ah gente Tá É isso Vamos Vamos encerrando por hoje Muito obrigado gente Mais uma vez A todo mundo que veio Ah Um beijo Uma boa noite Pra todos vocês E nos vemos Segunda-feira Para Pokémon Renegade Platinum A gente vai Continuar Na rua da vitória Em direção A Elite 4 A gente vai ganhar Da Elite 4 Provavelmente não Mas né Eu quero chegar Até lá Pelo menos É ok Gente Um beijo Uma boa noite Um bom domingo Pra todo mundo E nos vemos Segunda Tchau 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 Música Música